Solicito aos deputados e deputados que registram a presença nos pós-de-habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a violação da Lei Complementar 127 de 2013 que fixa a carga horária semanal de trabalhos militares estaduais e a possível prática de crime militar prevista no artigo 23 do Decreto 1001 de 1969 por parte dos comandantes da 1ª RPM e da 727 C do vigésimo 2º BPM. A presidência informa o seguinte, recebendo a seguinte correspondência, o ofício do Sr. Geraldo Alves da Costa, encaminhado pelo portal Fale com as Condições, o senhor está na ajuda dessa condição para a contenção da criminalidade do município de Araçuaí. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento de autoria do deputado Cabo Júlio, 7.089, 7.094, 7.095, 7.115, 7.116, 7.130, 6.884, 6.885, 6.887, 6.888, 6.897 a 6.899, 6.912, 6.912, 6.913, 6.988 a 6.990, 7.025 a 7.027, 7.033, 7.034, 7.048 a 7.050, 7.057, 7.083, 7.084 e 7.088 em turno único. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimento 8.507 a 8.511 e 8.627 em turno único, deputado Noraldino Júnior. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimentos da Comissão de Participação Popular, 8.576 a 8.578, 8.580 a 8.584 e 8.586. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimentos 8.590 e 8.626 em turno único, de autoria do deputado Coronel Piscinini. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, 8.603 a 8.605 e 8.607. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimento 8.620, deputado Gustavo Santana. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimento 8.632, de 2017, em turno único, de autoria do deputado Tiago Cotto. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Requerimento 8.637, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Em votação, os requerimentos pelos deputados com a própria permanência com 50 aprovado. Presidência passa a presença do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimento 8.569, 8.571, 8.606, 8.611, 8.628, 8.664 e 865, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos dos deputados e deputados que aprovam, permanece como se acham. Aprovado. Presidência, passa a terceira... Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Presidência passa a presença do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando os requerimentos de minha autoria. Passa-se a gente tem a palavra. Os requerimentos... Requerimentos... Pedido de providência, fazer a leitura do primeiro requerimento, para que os deputados compreendam a dinâmica dos demais requerimentos, que tem teor muito semelhante, para evitar a leitura completa, deputado Antônio Jorge. Com todos os teores, os requerimentos são pedidos de providência. A governadoria do Estado, a Polícia Militar, pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial no município de Alvarenga, bem como a disponibilização de viaturas de grande porte, com compartimento de segurança, além de novos coletes à prova de bala, uma vez que os equipamentos estão utilizados... que os equipamentos, então utilizados pelo quinto, por cinco policiais militares, estão vencidos. Município de Alvarenga, pedido de providência no município de Chaca, pedido de providência em Santa Rita, pedido de providência em São Geraldo do Bachil, pedido de providência no município de Cuparaque, pedido de providência no município de Descoberto, pedido de providência para determinar a personalização no município de Galileia, município de Rochedo de Minas, município de Maripá de Minas, município de Pequeri, município de Guarará, município de Mar de Espanha, município de Senador Cortes, município de Simão Pereira, senador Cortes, município de Cheador, município de Belmiro Braga, município de Rio Preto, município de Monte Verde, município de Santa Rita do Jacutinga, município de Lima Duarte, município de Olaria, município de Pedro Teixeira, município de Goiabeiras, município de Aimorés, Município de Ituíto, município de Capitão Andrade, todos os requerimentos são pedidos de providência diz respeito a pedido de viatura de compartimento fechado, substituição de coletes à prova de bala com os estados e vencidos e também aumento de efetivo nos referidos municípios. Esses são os requerimentos de pedido de providência. Através da Excelência, me dirigir ao deputado Sargento Rodrigues e solicitar do deputado Sargento Rodrigues a possibilidade de assinar com o requerente algum desses municípios em nossa região. Sem problema nenhum, deputado Antônio Jorge. Vossa Excelência, fique à vontade para assinar, certamente, os municípios da Zona da Mata, que o Vossa Excelência deseja assinar. Da minha parte, sem problema. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues e do deputado Antônio Jorge. Um a um, em votação. Os deputados que aprovam o permaneço, se acham aprovados. Vossa Excelência tem a palavra para a apresentação de requerimentos. Outro requerimento, no sistema regimental, seja designada a reunião dessa comissão para entrega do voto e congratulações com os policiais militares, agradecido ao requerimento 8.556 de 2017, de autoria desse parlamentar. Outro requerimento, deputado que o subscreve, requer de vossa Excelência em Regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o memorando 044.3 de 2017, o 19º BPM, que estipula escala de sobreaviso aos policiais militares lotados no destacamento da região de Teóflotone, sobre a justificativa da falta de efetivo e, diante de suposta solução legal, o comandante do 19º BPM, o tenente-coronel Fábio Marino Santos, determinou o comandante da 155-CIA que, durante os horários que não houvesse policiamento presencial, um policial militar deveria ser escalado para ficar de sobreaviso. Mais uma modalidade de inovação da Lei Complementar 127, que determina e fixa cargo horário. O último requerimento... Só um detalhe. Na CLT existe a possibilidade de sobreaviso, só que o funcionário ganha por isso. Os comandantes estão inovando, tirando o tempo de folga do militar, colocando... Ou seja, ele pode até não ser acionado, mas ele não pode fazer nada, porque ele pode ser acionado e não paga por isso e está tirando a folga dele. Então, a senhora tem a palavra para o próximo requerimento. Vamos provar. O que a gente percebe, deputado Cabo Júlio, é que o governo não encontra uma solução para a questão do efetivo e quer encontrar uma solução no lombo do servidor. Essa aqui é a realidade. Eles querem encontrar uma solução desrespeitando a lei, esquecendo que a administração pública deve ser a primeira cumpridora das leis. A administração pública não cabe, ela não é facultada a ela fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Mas é lei, não é resolução, não é portaria, não é memorando, ou como diria Celso Antônio Bandeira de Mello, ou queijandos, né? O outro requerimento... Só um minutinho. Se os comandantes querem interpretar a lei, que mandem para cá uma lei para a gente debater. O que muda a lei é a lei. A resolução não pode inovar e entortar a lei do jeito que eles estão fazendo, não. O último requerimento. Vossa Excelência deve ter percebido várias reclamações, inclusive desses municípios aqui que nós certificamos, desses requerimentos pedindo providência de aumento de efetivo. Vários destacamentos da Polícia Militar no interior do Estado têm escalado apenas um policial militar no destacamento durante um turno de serviço. Se a morte do cabo Marcos Marques da Silva não foi ainda um exemplo trágico, doloroso, para a instituição entender que não há como fazer esse tipo de policiamento, é preciso que nós, a Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Júlio, façamos um debate, juntamente com todas as nossas entidades, para buscar do comando se eles já esqueceram de toda a doutrina pregoada por mais de 200 anos. Eu fiz questão de trazer aqui, deputado Antônio Jorge, dispositivos dos cadernos doutrinários da Polícia Militar, que trata da chamada supremacia de força, são cadernos produzidos pelo próprio comando, pelos próprios coronéis da Polícia Militar, tratando a matéria. E assim, redigir o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater os reflexos da falta de efetivo policial, notadamente em relação à garantia da supremacia de força, princípio que há mais de dois séculos norteia os ensinamentos no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais. Os cadernos doutrinários da PMG, de leitura obrigatória pelos policiais militares, fazem um conjunto de métodos, parâmetros e orientações básicas do desempenho do policiamento. No que se refere à prática policial básica, por exemplo, registra-se que a supremacia de força é uma vantagem tática do policial em relação ao abordado, uma atuação segura, ou melhor, para uma atuação segura. Essa vantagem é medida de forma qualitativa e quantitativa, podendo estar relacionada não só ao número de policiais, mas também ao uso de força e à posse de instrumentos, equipamentos e armamento por parte da guarnição. Uma atuação policial com supremacia de força é aquela em que os policiais envolvidos dispõem de níveis de força adequados para reagirem às ameaças que poderão adivir dos abordados. Todavia, o que este parlamentar e respectivos assessores constataram durante visita aos diversos destacamentos da Polícia Militar foi a escala de um policial militar por turno de serviço, o que, além de contrariar as orientações citadas acima, expõe a integridade física e a vida do servidor ao mais alto grau de periculosidade. Assim, é preciso debater a matéria e solicitar as providências necessárias a evitar que tragédias como ocorrido em Santa Margarida se repitam, como ocorreu no dia 10 do 7, mesmo na presença de dois policiais militares, o cabo PM Marcos da Silva Marques, cabo PM Marcos Marcos da Silva e o vigilante Leonardo José Mendes foram brutalmente mortos durante roubo à mão armada na agência bancária. Eu queria, eu pedi até à assessora, ela só esqueceu aqui do último detalhe, ela só de ter feito as citações aqui dos cadernos doutrinários que estão na internet. Se qualquer um dos senhores digitarem supremacia de força PM e MMG, vai aparecer, deputado Antônio Jorge, uma série de citações de monografias de oficiais superiores, de majores, tenentes coronéis e coronéis, com os nomes citados de comandantes gerais da Polícia Militar, chefes de Estado-Maior, que foram, inclusive, orientadores dessas monografias, foram chefes das bancas que examinaram essas monografias citando todo esse rol de citações aqui de vários coronéis da Polícia Militar, dos chamados cadernos doutrinários. E agora estão inventando, Sargento Bahia, o policiamento unitário sozinho. Corroborando com essa assertiva, nós estivemos agora na Zona da Mata, conforme foi aqui registrado, e trouxemos de lá, também não se encontra aqui, o Sargento saiu da cidade de Guarará recentemente e foi para a cidade de Juiz de Fora. Ele saiu de Juiz de Fora para me encontrar numa reunião na cidade de Leopoldina. E aqui ele trouxe escalas, diversas escalas de serviço de policiamento unitário, inclusive de madrugada, de madrugada, policiamento sozinho no campo de futebol e várias ordens de serviço, PA, policiamento a pé, várias ordens de serviço do comandante da companhia escalando o policiamento sozinho. E o pior, mandando constar o nome do oficial supervisor na escala, sem o oficial estar lá presente. E quando a gente fala aqui que às vezes os dados estão sendo maquiados, as pessoas acham que é um absurdo, vem aqui gente dizer que não, mas estão aqui, cartão programa, policiamento sozinho, que só o município? Município de Guarará. Então, vários municípios nós encontramos. Portanto, esses são os requerimentos, deputado Cabo Júlio e deputado Antônio Jorge, que nós entendemos ser extremamente necessário a gente fazer aqui o debate, alertando que até a presente data a gente não viu, até o presente momento a gente não presenciou aqui a presença dos representantes da Polícia Militar. São os requerimentos. Em votação dos requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se acham, aprovados por unanimidade. Estão todos aprovados, V. Exª tem a palavra. A presidência agradece ao deputado Cabo Júlio, ao deputado Antônio Jorge. A presidência gostaria de passar a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a direção pública, com finalidade de abater a violação da Lei Complementar 127, que fixa a carga horária semanal do trabalho dos militares estaduais e a possível prática de crime militar prevista no artigo 213 do Decreto 1001 de 69, por par dos comandantes, da primeira RPM e da 127 CIA, do vigésimo segundo batalhão, mas também especialmente da sexta companhia do primeiro BPM, onde a nova modalidade lá agora é a invenção da escala de 28 dias, de 29, de 30 e de 31 dias. Eu quero convidar para tomar assento à mesa o senhor Éder Martins de Oliveira, chefe de gabinete do deputado federal subterrante Gonzaga, que aqui representa... Sua Excelência, deputado federal subterrante Gonzaga. A presidência convidou também para essa reunião o secretário Euvercio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento, que é o presidente do momento também não chegou, deve estar muito preocupado como é que vai fazer com o pagamento do 13º salário depois do anúncio de ontem. E agora aumentaram mais dois dias, ao invés de dia 28, onde uma parcela será paga no dia 30. Também foi convidado o coronel PM Helbert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Também convidado o coronel PM Emerson Moussa, diretor de recursos da Polícia Militar de Minas Gerais. José Carlos Fernandes Júnior, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Promotorios de Justiça do Patrimônio Público, também convidado. Coronel Winston Coelho, comandante do policiamento da capital. Coronel PM Eduardo Felisberto Alves, comandante do 1º Batalhão. Tenente Coronel Webster Vadim Passos Ferreira, comandante do 2º Batalhão. Major PM Sérgio Luiz Goulart, comandante da 127 Companhia. Sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar. Sargento PM Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, a ASPRA PM-BM. E também o senhor Michael André Santos, diretor institucional, representando o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência, na qualidade de relator do requerimento que deu origem a essa audiência pública, nós passamos agora a fazer as nossas considerações iniciais. Eu queria primeiro cumprimentar os policiais militares que aqui vieram, os bravos policiais militares que aqui vieram, participar dessa audiência pública. Como vocês podem perceber, o comando da Polícia Militar não mandou aqui nenhum representante. Não sei se mandou alguém aqui do Serviço de Inteligência, mas se mandou, daqui a pouco nós vamos saber se mandou alguém do Serviço de Inteligência. Porque tem hora, Sargento Bahia e Éder Martins, que a gente percebe que o comando, para fazer um debate e para enfrentar o problema de perto, ele não manda o representante, mas manda o Serviço de Inteligência para saber quem é que está indo. Se o policial militar está indo exercer a sua cidadania, o seu direito, que é um direito sagrado, que é um direito de petição. Então, qualquer cidadão pode caminhar em direção a um gabinete, um promotor, de um deputado, de um juízo, de um chefe de polícia e peticionar em qualquer órgão público. É o direito de petição. E o direito de petição, ele, é ele que é o fundamento principal das audiências públicas. Porque o cidadão vai até um gabinete de um deputado, peticiona, pede providências. E com base na Constituição da República e a Constituição Estadual, o Regimento Interno, as audiências públicas são aprovadas, como acabou de ser aprovada aqui agora. Se os comandos estivessem aqui, se o comando geral, já poderia responder, inclusive, o requerimento aqui de Teoflotone, onde criaram agora um memorando de escala de sobreaviso. A escala de sobreaviso só traz a obrigação. Falei, olha, soldado João, você fica aí na sua casa de sobreaviso, você não pode sair do município. Você não precisa fardar aí lá no estacamento, mas você não pode sair do município. Ou seja, você está trabalhando. O próprio deputado Cabo Júlio trouxe aqui a previsão da CLT. Existe a previsão de sobreaviso. E a gente sabe como é que funciona. Mas, na prática, o que está acontecendo? Nós tivemos visita de diversos policiais militares, Éder e Michael, no nosso gabinete, da 6ª Companhia do 1º BPM. Lá, os cientistas da polícia, ou os cientistas, ou os artistas, criaram uma escala de serviço com base no mês de 28 dias, 29 dias, 30 dias e 31. É bom que se deixe claro que não existe essa escala na lei. A lei não fez a previsão de escala de serviço para o mês de 28 dias, 29 dias. A escala de serviço, conforme determina a lei, a lei complementar 127, determina o seguinte. Artigo 1º. A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam atividades administrativas especializadas de ensino e operacionais será de 40 horas semanais, ressalvado o disposto no artigo 15 da lei complementar 5.369. Mas, em momento algum, aqui, o legislador, Éder, Michael, sargento Bahia e os demais convidados, em momento algum, a lei diz que a escala é mensal. E também não deu autonomia para que esse detalhamento fosse feito através de resolução. As duas resoluções que nós analisamos aqui, a resolução de 3 de junho de 2015, assinada pelo então coronel comandante-geral Marco Antônio Badaló Bianchini, e a escala, ou melhor, e a resolução 4285, de 2013, então assinada pelo coronel Márcio Martins Santana, em nenhum momento faz qualquer referência à escala mensal. Não tem escala mensal. E aí os cientistas, tem um cientista lá na 6ª Companhia do 1º Batalhão, eu preciso saber o nome do major, que eu não estou aqui recordado, aí o cientista comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, o major de polícia, criou, ao bel prazer, na sua companhia, no âmbito da sua companhia, uma escala de serviço para o mês de 28 dias, para o mês de 29, para o mês de 30 e para o mês de 31. Mas a lei não fala, sargento Bahia, nem as resoluções dos dois comandantes-gerais que lá passaram, também não fala. Aqui fala o que é para computar ou não, que são os 30 minutos, que é de chegada chamada, que são as instruções, é isso que as resoluções vieram trazer. Em que pese, em que pese, até essas resoluções, são questionáveis. Porque resolução, não pode disciplinar lei, detalhamento de lei, é através de decreto, do governador, não é de resolução. Mas nem mesmo a resolução, dos próprios comandantes-gerais, o pessoal da primeira RPM está atendendo os dispositivos. Então, assim, é algo muito grave. O major chegou na matemática, sargento Bahia, ele fez a seguinte conta. Olha, para o mês de... Se a semana são 40 horas semanais, ele dividiu 40 por 7. Aí chegou a carga horária de 5,71 horas, horas por dia. E aí multiplicou isso por 20, multiplicado por 28, dá 160 horas. Até aí está tudo bem. Mas quando eu multiplico para o mês de 29, aliás, 30 dias, por exemplo, dá 171 horas. Para o mês de 31 dias, dá 177 horas. Então, com base nessa matemática, ele está impondo uma carga horária e a tropa da sexta companhia está sempre em débito. nunca consegue pagar a carga horária. Nunca consegue pagar a carga horária. Mas o legislador teve previsão na lei? O legislador disse que a carga horária era de mês de 28, de mês de 29, de mês de 30? Não. A própria Constituição da República, quando trata da carga horária de trabalho dos trabalhadores urbanos e rurais, fala em 44 horas semanais. não fala em mensal. Ou será que agora o major tem o condão de mudar uma lei complementar? Se major de polícia, ou se coronel de polícia tiver competência para estabelecer cargo horário através de resolução, de memorando, de portaria, aí, deputado, aí, subterrante é, acho que nós temos que entregar os nossos mandatos. Aí a classe e a sociedade que luta tanto para eleger um representante tem que entregar os mundos. daqui a pouco eles vão virar presidente de entidade de classe e disputar a eleição também. Chega lá, destitui o sargento Bahia, o Cabo Coelho, né, o próprio coronel Pichinini, que inclusive é deputado aqui nesta casa e também é presidente do seu OPM, vão destituir vocês e falar, senão agora a presidência é minha. Porque se o major, se o coronel pode editar norma que vai passar por cima da lei, não dá para para ter um deputado igual ao deputado João Leite aqui do quilate dele, que foi vereador em Belo Horizonte e está no sexto mandato. Mas pelo que eu saiba, o deputado João Leite chegou a esta casa e a Câmara Municipal através do voto. O deputado João Leite não vai mudar a lei, as leis através de um ato isolado do gabinete dele. Se fosse assim, ficava mais fácil, já que eu sou legislador, então eu vou mudar a lei pelo ato administrativo do meu gabinete. O subtenente Gonzaga vai mudar a lei pelo ato administrativo do gabinete dele. Porque agora, deputado João Leite, o comando da Polícia Militar, major, tenente coronel, estão mudando a lei complementar que eu levei dez anos para aprovar nessa casa e nós aprovamos no governo Anastasia em 2013. uma lei complementar, eles estão mudando a lei e falando que a carga horária é mensal, mas a lei fala que a carga horária semanal dos militares será de 40 horas e o comando é no imperativo, será de 40 horas. lá na ponta, o major aqui da Sexta Companhia, aquela companhia que nós visitamos, o relatório está aqui, a V. Exª estava lá junto comigo, nós visitamos dia 29 de março de 2016, situação muito precária, a V. Exª não disse, agora a V. Exª não sabe das novidades. Os policiais da Sexta Companhia me procuraram, dizendo que o major lá criou a escala para o mês de 28, ele criou uma carga horária de trabalho. é diferente, viu, gente? Ele criou para o mês de 28 dias uma carga horária, para o mês de 29 dias uma carga horária, para o mês de 30 dias uma carga horária, para o mês de 31 dias uma carga horária. Mas a lei, deputado João Leite, que dispõe apenas de um artigo que fala a carga horária semanal dos militares será de 40 horas. V. Exª que é legislador, que votou essa lei, que votou favorável, é só pegar lá, V. Exª votou essa lei. A que diz que é mensal a escala? A carga horária? Não. Então como é que o major está inovando no texto? Daqui a pouco, deputado João Leite, nós não vamos precisar de parlamento, não. Se o cidadão está mudando a lei. E nem mesmo as próprias duas resoluções do comando-geral fala em carga horária mensal. então é uma inovação até mesmo uma insubordinação com as próprias resoluções, em que pede essas resoluções para mim e tem que jogar na lata de lixo. Porque o que deveria disciplinar essa lei seria um decreto do governador. Mesmo que esse decreto fosse feito, apalavrado e acertado, uma minuta diante de antidecreto, feito pelo comando da Polícia Militar como matéria que trata especificamente, mas teria que ser por decreto. Que eles preparam a minuta, levam no governo e o governo vai lá e assina. São esses que prepararam? Foram. Mas tinha que ser decreto. Nenhum decreto foi feito. Aí fizeram por resolução. Eu queria aqui deixar registrado. Eu quero que a nossa consultoria pesquise junto à nossa assessora Flávia para citar as quatro reuniões, essa é a quarta reunião, quarta audiência pública, deputado João Leite, quarta audiência pública que o comando da Polícia Militar não manda aqui seus representantes. Então, nós vamos fazer um requerimento. Eu quero que a consultoria seja atenciosa nesse requerimento. Para fazer um requerimento, não precisa ser requerimento enxuto, eu quero um requerimento que na data tal audiência tal para trazer, para discutir o assunto tal, o comando da Polícia Militar sendo convidado não mandou nenhum representante. Na data tal, citar as quatro audiências públicas, considerando as ausências em quatro audiências públicas na Comissão de Segurança Pública, que a comissão está convocando o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, o Coronel André Leão. Então, nós vamos fazer a convocação do Coronel para que ele possa participar, inclusive responder sobre as quatro audiências públicas. Então, nós vamos convocar aqui o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. É o poderoso Coronel André Leão. Ele gosta muito do título de subcomandante-geral da Polícia Militar. Subcomandante-geral. Criou tudo pomposo, um título pomposo, mas, na prática, não é bem assim. Eu quero aproveitar subtenente Éder Martins, presença de vossa senhoria, representando o deputado subtenente Gonzaga, para que vossa senhoria possa informar ao subtenente Gonzaga que ele tem feito um belíssimo trabalho em Brasília nos representando, até porque eu sou o maior cabo eleitoral dele. mas nós precisamos que ele comece a somar forças, viu, Sargento Bahia? Estou falando aqui para o chefe de gabinete do subtenente Gonzaga, que é o nosso companheiro, que é o nosso deputado federal, eu falo o nosso porque além de ter votado, pedir voto para ele, que ele comece a ter um olhar diferenciado para as questões aqui internas com relação ao efetivo, ao sucateamento, às perseguições que estão sendo tratadas aqui. O deputado federal precisa estar conosco mais nessa luta. Não estou falando desta audiência pública. A gente sabe dos compromissos dele lá em Brasília, sabe das tratativas dele. Eu estou falando nesses embates com o governo e com o comando. Nesses embates com o governo e com o comando, especialmente a falta de efetivo, o sucateamento das forças de segurança pública e as perseguições que estão sendo desencadeadas pelo comando da Polícia Militar sobre aqueles que tentam fazer qualquer crítica ao governo de Fernando Pimentel. Então é o apelo que eu estou fazendo aqui ao chefe de gabinete para que leve esse pedido nosso aqui dessa audiência pública. Eu indago ao deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração inicial para depois passar aqui para as entidades de classe. Queria saudar a V. Exª. V. Exª. Eu trouxe, inclusive, o deputado Sargento Rodrigues aí, uma convocação da reunião que está acontecendo hoje de cedo. Queria que a V. Exª lesse esse documento aí, tivesse conhecimento do que está acontecendo. Mas eu queria era apoiar totalmente a manifestação de V. Exª. E essa comissão de V. Exª. especialmente, tem o papel de proteger a saúde nesse momento, a saúde dos nossos policiais militares e, inclusive, transmitido pela TV Assembleia. V. Exª. Então, V. Exª. tem esse papel. Eu conversava com o comandante Bahia, com o comandante Éder, nesse final de semana, na viagem que eu fiz, conversava com um fazendeiro, ele foi assaltado há 15 dias, entraram na fazenda dele, pegaram uma picareta lá na fazenda, e ele estava na cama dele e foi atacado de picareta. Quatro costelas quebradas, ele conseguiu, de alguma forma, fugir, e totalmente traumatizado, está sob remédio, está acompanhado de psiquiatra, o fazendeiro, além da picareta, o fazendeiro foi atacado com facões, o carro, a caminhonete dele foi roubada, levada, e foi interessante que continuou a conversa com aquele fazendeiro, lá pelas tantas, ele fez uma crítica à aposentadoria dos policiais. Como é que pode um policial aposentar dessa maneira? Eu falei com ele, meu amigo, você passou só por um embate e está aí a poder de remédio, um policial desse aí todo dia enfrenta facão, enfrenta tiro, você não aguentou uma? Como é que você quer que o policial aposenta com 40 anos de serviço? Ele não dá conta, não, é todo dia cadáver, é todo dia enfrentando o revólver, então tem um prazo de validade, não aguenta mais do que isso. E expormos os nossos policiais a essa carga excessiva, enche o hospital André Luiz e outros hospitais, nossos policiais vão ficar doentes. Eu lembro bem do meu pai, meu pai policial, e saindo cedo para trabalhar com a arma dele, além dele, os cinco filhos sofriam muito, esperando que ele voltasse. Hoje, muitos não sabem se o pai vai voltar para casa. Então, nós temos que tratar essa coisa com seriedade. Não é possível termos um comando que nunca foi na rua, um comando de gabinete que não sabe o que é o enfrentamento de rua, sabe o que é treino. Eles treinam muito, mas jogar e ir na rua para sentir o drama que o policial sente, ele não vai. Então, fica escalando. É muito fácil escalar, você vai fazer isso, aquilo e tal, e, de repente, nós estamos com todo o contingente da polícia doente por causa desse excesso. A legislação, ela foi discutida, foi debatida, passou por cada comissão para ter esse texto final de proteção aos policiais, não apenas aos policiais. O que interessa para a população um policial doente com a arma na mão? O que interessa? Não interessa, tem que cuidar da saúde do policial e a reação contra esse comando tem que ser muito forte, vai deixar os nossos policiais doentes. Nós estamos vendo aí veículo capotano com policial dentro, percorrendo trezentos, duzentos, cento e tantos quilômetros para levar uma ocorrência para ser analisada por um plantão da polícia civil. Então, a reação tem que ser à altura, presidente, deputado, sargento Rodrigues, para proteger os nossos policiais. Ao proteger os nossos policiais, vamos estar protegendo a nossa população. Eles têm que estar bem para enfrentar essa violência que está aí nas ruas. Nós estamos acompanhando. Acompanhei o deputado sargento Rodrigues para visitar a viúva do Cabo Marcos. Vamos agora à Ilicínia visitar a viúva do sargento. Ninguém dá conta disso, não. Ninguém dá conta. E a reação tem que ser forte mesmo. Conta com o nosso apoio, deputado sargento Rodrigues. Vamos ao presidente da Assembleia mostrar a ausência. Esse comando já não gosta de ir na rua. e agora não quer vir nem na Assembleia Legislativa, inaceitável. Agradecemos ao deputado João Leite. Agora, deputado João Leite, os policiais da Sexta Companhia, depois de me fazer uma visita, o nome do artista, major Renato Salgado Gil, é o comandante da Sexta Companhia, é o artista que criou uma escala de serviço agora, a carga horária. O doutor Medina no meu gabinete chama de cientista. Outra chega é cientista mesmo. Criou a escala para o mês de 28 dias, para o mês de 29, mas a lei não fala nada disso, mas ele criou por conta própria. Major Renato Salgado Gil. Lá na companhia dele, os policiais da companhia estão numa situação temerosa, que a companhia e da Maris tem rato no bebedouro, tem rato para tudo quanto é lado, ali na Carijós, ali com a esquina de Paraná. Então, tem rato, aqui está o relatório da visita desse deputado, deputado João Leite. Naquela época, está aqui, deputado João Leite, se encontra atualmente mal conservado e com a estrutura precária, está aqui, lá em março de 2016. Já se passaram um ano e meio dessa visita. E aqui, a situação gravíssima. Estes cômodos são mal ventilados, apresentam má conservação, com pisos e paredes quebradas, fiação aparente e pouca iluminação. No dormitório feminino há somente um beliche com dois colchões velhos, cadeiras estragadas, ar-condicionado quebrado, fiação exposta, banheira em condições insalubres, vestiário mal conservados, infiltrações de estrutura física danificada, foram os principais problemas identificados. Está aqui no relatório. Esse é o relatório que eu, deputado João Leite, fizemos da visita lá. E agora, deputado João Leite, não tem um dia que os policiais não matam ratos. Os policiais estão presenciando, vendo-se um rato de dia, de tarde, bebendo água, aquele restinho de água em cima do bebedouro. Mas não é ratinho pequeno, não são ratazanas. Na sexta companhia, aqui do cientista, é na mesma companhia desse cientista, do major Renato Salgado Gil. Quer dizer, é um absurdo. o cidadão para fazer uma nova carga horária de serviço por conta própria, ele consegue, ele tem a capacidade, ele tem a autonomia para isso, mas não consegue resolver problemas de ratos dentro da companhia. Como é que fica a situação de higiene? Como é que um policial militar come nessa companhia? Como é que ele guarda um lanche? Que segurança ele tem que aquele lanche que ele guardou, aquele marmitex dele, aquela fruta que ele levou, não vai ser corroída pelo rato? Eles mandaram fotos. A coisa é assim, é escandalosa. Está aqui, sexta companhia. Tem fotos aqui de rato aqui, e as escadas estão aqui, para quem quiser ver. O presidente vai passar a palavra ao sargento. Pois não, deputado João Leite. O assalento tem a palavra. Queria que a vossa excelência aproveitasse a nossa santa Laura, quem sabe, para podermos fazer um levantamento desses ensaios, desses comandantes, fazendo resolução. Vamos apresentar pela comissão um projeto de resolução para caçarmos todos esses atos que ferem a legislação estadual. Também a sugestão é essa. vamos assinar um projeto de resolução caçando todos esses atos, começando por aí, começando por esse que acaba com a saúde dos nossos policiais. Ok, deputado João Leite. Vossa Excelência, já fez a sugestão, solicitado a doutora Laura que já prepare. O presidente vai passar a palavra ao sargento Marco Antônio Bahia, que é o presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares, que também é muito demandado pelos mesmos policiais que procuram o nosso gabinete para tratar do assunto. O senhor tem a palavra, sargento Bahia. Bom dia, deputado sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Bom dia, nosso deputado João Leite e demais companheiros da mesa. João, eu vou te falar, essa lei complementar 127, ela foi fruto de muita luta. Nós, na ASPRA, ainda, a Associação do Supremo de Sargento, em 96, procuramos aqui, na época, o deputado estadual, que na época nós não tínhamos deputado para nos defender, o deputado Raul Lima Neto. Nós, em 96, ou seja, há 21 anos atrás, já tínhamos engajamento nessa luta. porque o policial não é diferente de qualquer outro servidor, de qualquer outro trabalhador. Então, nós temos que ter uma legislação que contemple a carga horária, porque não é possível um trabalhador de qualquer segmento não ter uma definição em lei de uma legislação que contemple a sua carga horária. Então, a lei complementar 127, ela veio justamente contemplar e fazer justiça a um segmento que dá vida na sociedade. aquele fato que nós presenciamos lá em Santa Margarida, Sargento Rodrigues, é corriqueiro no Brasil inteiro. Chega o absurdo de, no Rio de Janeiro, esse ano, já ter 105 policiais mortos, policial militar, só policial militar morto no Rio de Janeiro no combate à violência. E aí, quando a gente consegue avançar em uma legislação em que vai permitir o policial o seu descanso com a família, a reposta das energias, chega esse absurdo de ter um policial trabalhando fora da carga horária e inventando o que a lei não contempla. Como bem disse o nosso deputado Sargento Rodrigues aqui, o inovador nesse sentido aqui são os comandantes de companhia, de batalhões que não respeitam a lei, não respeitam a Constituição, não respeitam o Parlamento, porque a partir do momento que tem uma lei vigorando e vem um comandante desses aí e tenta modificar o entendimento de uma lei, isso afronta o Parlamento. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar a iniciativa do nosso deputado Sargento Rodrigues para trazer esse discurso aqui a baila, porque não é possível que nós não tenhamos uma carga horária sendo respeitada aqui na capital, imagina no interior, deputado Sargento Rodrigues. Eu tenho orgulho de falar que fui da 6ª Companhia, trabalhei 13 anos na 6ª Companhia e lá, está aqui os nossos companheiros da 6ª Companhia, deputado Sargento Rodrigues e deputado João Leite. O policial que trabalha na 6ª Companhia está mais dobrado, porque ali a carga de trabalho é gigantesca. Ali, o policial que está no dia a dia ali, é um segundo qualquer de descanso. O policial que trabalha na 6ª Companhia tem que tirar o chapéu, porque é 24 horas de demanda, é dia e noite o policial lá trabalhando sem descanso. Nada contra os policiais que estejam em outras companhias, mas o pessoal da 6ª Companhia tem um trabalho efetivo o tempo inteiro. Não se pode comparar, por exemplo, um policial da 6ª Companhia com quem trabalha, por exemplo, em outra rotina de outro batalhão, evidentemente que tem as suas implicações, mas a 6ª Companhia é uma companhia que tem uma dedicação muito maior que outro policial militar em qualquer lugar de Minas Gerais. E é uma pena, porque a gente que é fruto daquela companhia e sabedor do trabalho que ali se desenvolve e o nosso comandante insiste em fazer essa alteração na legislação. Mas pode ter certeza o nosso companheiro da 6ª Companhia que nós vamos estar lutando, nós vamos estar brigando aqui o tempo inteiro para ver se há realmente um cenário de mudança. Porque na última semana eu estive lá com o comandante, o tenente-coronel Eduardo, conversei com ele e ele se cumprimeu a estar regulamentando essa carga horária. Inclusive, eu acho que vale a pena a gente fazer, inclusive, uma visita ao sargento Rodrigues e ao deputado João Leite lá no 1º Batalhão, porque na semana passada a gente havia conversado com o comandante e ele havia comprometido de estar com resolver nessa questão da carga horária. Então, a gente veio aqui solidarizar com os companheiros da 6ª Companhia, da 127-CIA, que é uma companhia também que tem um confronto muito grande, porque a área da 127, o confronto é muito grande também, o policial que trabalha na 127, tem muitos aglomerados na região do 22, do 22º Batalhão. Então, a gente espera que a gente, com essa audiência pública, consiga avançar nesse contexto. eu estou sendo demandado cotidianamente com relação à carga horária e isso, infelizmente, não é só acesso à companhia, tem outras companhias aqui da área central, aliás, da área da capital, o Sainte Rodrigues, que também está com o mesmo problema. Eu acho que também nós temos que, é uma pena que o comandante do CPC não esteja aqui para realmente explicar o porquê dessa matemática, uma matemática óbvia, que é 40 horas semanais e não tem que inventar, mas, como bem disse o senhor aí, com relação ao cientista, que consegue modificar uma lei para prejudicar o nosso servidor. Então, primeiro, a gente vai ter que entender isso aí e, de certa forma, reforçar esse compromisso que a gente tem com a nossa categoria. Eu agradeço a fala e estamos à disposição aqui para qualquer maior detalhamento com relação a isso. Agradeço e um bom dia a todos. Agradecemos ao sargento Bahia e eu estou aqui, sargento Bahia, conversando com o deputado João Leite, fora dos microfones. Nós vamos aportar um requerimento para visitar, já que eles não vêm aqui, nós vamos lá. Não adianta correr da Comissão de Segurança alguma, não adianta correr. Aqui não adianta correr. O requerimento para a convocação do comandante-geral da Polícia Militar está sendo confeccionado. Nós mudamos aqui, porque todos os convites foram endereçados ao comandante-geral da PM. Porque o comando é assim, depois que você cria a saia justa, aí eles mandam. Enquanto você não toma uma medida mais dura, eles não começam a responder à comissão. Agora, o mais engraçado é o seguinte, para vocês tomarem conhecimento, principalmente as nossas entidades de classe. No episódio lá de Ouro Preto, que um tenente foi acusado de ter disparado uma arma contra um rapaz, a audiência pública foi realizada aqui nesta comissão, pela comissão, nesse auditório, pela Comissão de Direitos Humanos. Isso ocorreu no dia 20 de setembro, a audiência. Eu mandei pegar a cópia do requerimento que deu origem à audiência. Porque aqui você não pode fazer audiência sem o fundamento do requerimento. que é a parte legal. Você não pode realizar um ato administrativo sem os fundamentos legais. Eu não posso chamar uma audiência pública por conta própria. Viu, Martins? Eu não posso chamar. Eu tenho que ter um requerimento aprovado pela maioria da comissão para depois, enquanto presidente, determinar a data e chamar a audiência pública. É assim que funciona. Então, se não obedecer esse formalismo do processo legislativo, que é o formalismo legal, você não faz. quando eu pego o requerimento, deputado João Leite, eles tinham aprovado uma reunião extraordinária no dia 19, na Comissão de Direitos Humanos. No dia 20, o coronel, comandando a terceira RPM, que era um dos coronéis, Euclis, que julgou o gás acrimogêneo, no sargento Bahia, neste deputado, no Cabo Coelho, no sargento Alexandre e nos demais colegas policiais e bombeiros militares, nos meus assessores, nas minhas assessoras, lá no dia 21 de abril, era o coronel que estava lá, também na tropa de choque Pimentel. Para vir aqui, apanhar da Comissão de Direitos Humanos, e para ouvir o deputado Rogério Correia, primeiro secretário dessa casa, dizer que a polícia militar, a polícia militar, está gravada em áudio e vídeo, é exterminadora de jovens negros da periferia, ele disse aqui, e eu não vi o coronel levantar uma palavra em defesa. Uma palavra, deputado João Leite. Ficou aqui caladinho, ouviu e não disse uma palavra. E o deputado Rogério Correia dizer que a polícia militar é exterminadora de jovens negros da periferia na frente do coronel. Se não fosse este deputado, com aqui esse auditório lotado de familiares, um barulhasse enorme para fazer o enfrentamento e dizer que ele estava equivocado na contextualização, que o fato que ocorrido lá em Ouro Preto ou qualquer outro fato isolado não pode macular a imagem de 43 mil homens e mulheres da ativa que quando comete um erro já acertou milhares de vezes em 853 municípios. A polícia militar é assim. Quando ela comete o erro, ela já acertou milhares de vezes. No mesmo dia, amparando, socorrendo assistindo. O coronel não deu uma palavra. Mas o requerimento que foi um dia antes aprovado, a comunicação oficial que aqui é lenta, lenta, mas lenta demais da conta, já tinha chegado e o coronel já estava aqui. Mas por quê? Porque o deputado Rogério Corrêa, do PT, é primeiro secretário, é aliado ao governo do PT, aí o comando se submete. Agora, para vir aqui, para debater um assunto que é de interesse da própria tropa que está sofrendo, que está na ponta da linha, não vieram, não. Isso serve cada vez mais, sargento Bahia, subtenente Herder, para que o nosso deputado federal venha a público se manifestar sobre essas questões. Eu estava aqui, que era meu dever fazer a defesa da instituição. não é porque coronel me pediu, não. Porque quando ataca a instituição, ataca todos vocês de uma vez só. Esquecendo ele que se o Bahia não tiver origem negra, então eu não sei o que é. E ele é praça da periferia. Eu não conheço nenhum policial militar, deputado João Leite, que saiu de Zona Sul. Todos saíram. E o que nós temos de policiais negros que vieram da periferia, como eu vi, como o deputado João Leite que morou na Vila Oeste há muito tempo, como eu vindo, da cabana do pai Tomás, e aí vim com esse discurso, discurso da esquerda do pata, doentia, para atacar a instituição, aí o comando manda o representante, aí manda o coronel. Para apanhar do PT aqui na casa, eles mandam o coronel. Para fazer o debate num assunto sério que é a carga horária. Porque depois reclama que o policial tratou mal o cidadão. mas com o rato no bebedouro, com a escala estressante, com a violação dos seus direitos internos antes mesmo de ir para a rua, é esse policial que a sociedade quer receber e o subtenente entra. É assim que eles querem receber? É violado primeiramente na hora da chamada. Recebe um sermão e um punhado de ameaça na hora do turno do serviço. Depois lança o policiamento. Queria, me desculpa aí o entusiasmo, passar a palavra ao senhor Michael André Santos, diretor institucional do Centro Social dos Cabos Soldados, que neste ato representa o cabo Álvaro Coelho. Primeiramente, bom dia, sr. Rodrigues. Bom dia, deputado João Leite. Sobre a escala de serviço, a polícia está dando um tiro no pé. Estou lembrando aqui, sargento Rodrigues, tem uma lei 18.015, ela é de janeiro de 2009, ela fala sobre o culete. Então, a própria polícia, justamente, a própria polícia já é obrigada a dar ao policial o culete, inclusive como forma de pardamento e não é cumprido. Vem a escala de serviço. Sargento Rodrigues, 40 horas semanais e ela está sendo computada, pelo que eu estou percebendo, de três em três meses e dando prejuízo ao policial militar. Isso aí vai aderir a uma assistência, a uma situação do militar de estresse. E nós temos percebido lá na associação uma quantidade muito grande de policiais com problemas psicológicos por causa do estresse. E você vai vendo, justamente, nessa situação das ocorrências. Domingo, eu estava em casa, recebi uma ligação de um policial que foi preso. Normal, descumprimento de ordem. Um absurdo. ele pediu água, um policial do Bebetran, pediu água e ninguém pôde atendê-lo. O outro policial saiu, foi até o local e o tenente interpelou, porque ele foi beber água. E isso, nesse mesmo final de semana, em Pirapora, nós tivemos um outro sargento que foi preso por um oficial, porque ele questionou a questão do apoio do tático móvel lá da região, com relação ao trabalho da unidade de base, da viatura de base. E ele também foi preso. Mas, por sorte, todas as duas ocorrências chegaram na Justiça Militar e os juízes entenderam e soltaram de ofício. Então, é o seguinte, nós estamos tendo uma situação do governo, do comando, da polícia, porque ela não tem efetivo. A verdade é essa. E ela está tirando isso nas costas nas costas do policial. Isso aí, nós estamos esquecendo o alto índice de suicídio de policiais, que são situações que elas se entrelaçam. A situação onde nós, lá do clube, nós contratamos um assistente social para dar apoio ao policial, porque ele está com um problema psicológico e a polícia simplesmente faz que não tem nada acontecendo. O policial vai lá, faz os serviços ele que se exploda para lá. Então, ele quer o quê? Uma viatura e uma base móvel fixa, onde a população vai passar na Avenida Amazonas, por exemplo, ele vai ver vários pontos de policiais e vai ser uma segurança subjetiva. mas o policial que está ali na ponta, ele está tendo uma sobrecarga de trabalho, ele não está tendo nenhuma hora de lazer e, como disse o deputado, a escala é de sobravias. Ué, mas se ele está de sobravias, ele já está à disposição do comando, ele não pode sair com a família e, se ele sair a qualquer momento o telefone dele tocar, ele tem que estar pronto para o serviço. Então, é serviço. o Centro Social dos Cabos Soldados, ele se posiciona a favor e nós estamos à disposição de qualquer policial, entre outros que já nos procuraram e vamos estar atentos a essa situação dessa lei aí. Obrigado. Agradecemos ao senhor Maicon André Santos, que é o diretor institucional do Centro Social dos Cabos Soldados. O presidente vai passar a palavra ao subtenente Éder Subtenente Éder Martins de Oliveira, chefe de gabinete de sua excelência o deputado federal subtenente Gonzaga. O senhor tem a palavra. Eu achei que ele tinha intertenente, mas não quer não, ele quer ficar sub-de-aça. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar o nosso presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar os queridos, grande goleiro, deputado João Leite, meu amigo Sargento Bahia, presidente da ASPRA, Maicon, representante institucional do Centro Social de Cabos Soldados. O senhor não é o campeão da Copa do Brasil. Mas eu tenho estádio, tem cidade, tem estádio, daqui a pouco nós vamos ter igual o Vaticano, né, deputado João Leite? Nós vamos ter o estado do galo, o estado, igual o Vaticano. Está certo. Quero também, se me permite, vossas excelências, cumprimentar aqui dois advogados nossos que se fazem presentes aqui, doutor Jacir, doutor Zé Figueiredo, obrigado aos senhores, e cumprimentar os demais. Olha, eu gostaria de, evidentemente, adentrar ao tema que nos foi imposto a fala, mas também, aproveitando o gancho com as falas de vossas excelências, passar um pouco daquilo que a gente entende que está ocorrendo no campo da segurança pública e que aqueles que são, por determinação legal de fazer cumprir a lei, têm passado as suas mazelas de, de fato, o estado tem nos abandonado. Eu sinto tanto quanto prejudicado na abordagem do tema sobre a carga horária, porque nós temos uma fala, a nossa fala é de senso comum, o lado ao qual nós estamos, nós localizamos. Então, não nos foi permitido, não nos será permitido o debate, visto que a parte contrária, aquela que poderia estar aqui para se defender, dizer as razões às quais ela impera essa escala que é afronta a uma lei estadual, então ficamos prejudicados, porque fazer apenas as ponderações já foram muito bem colocadas aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, pelo deputado João Leite, pelo deputado Cabo Júlio, Bahia e Michael, então eu sinto prejudicado, porque nós não vamos para o debate, nós vamos apenas para uma fala, mas fica claro e evidente que aquela instituição que tem por dever de ofício cumprir a lei e fazer cumprir a lei, ela não está cumprindo com os seus. A lei é clara, ela não precisa nem deputado, nem de hermenêutica para entendê-la, porque determinados para quem é da área do direito, ah, isso é passível de hermenêutica, isso aqui é teologia, enfim, isso não é, ela é clara e objetiva, a carga horária é semanal, não se abre outras possibilidades. Bom, daí você pode chegar a um determinado ponto que alguém vai dizer o seguinte, olha, eu faço o semanal para que haja uma compensação. Bom, o problema da administração pública de gerência e governança está impondo aos servidores que ele trabalhe mais no final do mês. Se a lei determina que a carga horária é semanal, se eu não tenho pessoa suficiente para que faça a compensação e que saiba se o policial militar A, B, C ou D ultrapassou a carga, isso não é problema do servidor, isso é problema da administração. E a lei que ora vige for aprovada pela Casa do Povo. E aí, dica de passagem, né, deputado, Vossa Excelência estava, foi até com a quiescência do governo passado, com a quiescência do comando, porque essas discussões a gente vinha ao longo dos tempos. Então, a própria PM hoje, nos idos de 2017, ela vem contrariar uma norma que for aprovada, inclusive, com a quiescência do comando no passado. Só que a lei não pertence ao comando, a lei pertence ao mundo jurídico e ela está posta, há de ser cumprida. Nós imaginamos e queremos crer que esse fato vai ser superado, porque isso não pode, isso é um aberrátil, isso não pode continuar dessa forma. Imagino que o efeito que essa audiência trará é que serão norteados os rumos daqueles que devem ser seguidos. E o ser seguido é o que determina a lei. E aí, eu abro um parênteses, senhores deputados, Bahia e Michael. Eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Praças. Encontra-se na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa regulamentar a carga horária para todos os policiais no Brasil. Então, veja, Minas Gerais é um norte, é uma ilha de direitos que foram aprovados nessa casa graças aos deputados que aqueciam da Polícia Militar, os nossos representantes principalmente, e agora não pode um governo vir e achar que é direito demais e caçá-los. E caçá-los é o arrepio da lei. Quer acabar com a carga horária e encaminha um projeto de lei para essa casa, ela retorna, ela desfaz, ela revoga, ela modifica, mas não por memorando. Que, inclusive, estão sendo descumpridos os outros memorandos que tratam da carga horária. Então, eu quero crer e acreditar que isto será alinhado. É claro que eu entendo, eu gostaria que entendesse um pouco da minha fala nesse instante, eu entendo a indignação, a revolta que causam os policiais da região metropolitana e de todos aqueles que estão no interior. Mas, o que eu pontuo hoje, de mais grave, que eu ouvi aqui até agora, foi o relato do nosso deputado de militares sendo escalados sozinhos no interior do Estado. Isso é inadmissível, inaceitável, e beira a irresponsabilidade de quem o faz, deputado. Isso beira a irresponsabilidade. se nós compulsarmos aqui os nossos registros e extratos funcionais de policiais mais antigos, nós vamos encontrar lá policiais militares que foram punidos, deputado João Leite, porque atuaram sem supremacia de força, foram punidos, porque atuaram sem supremacia de força, Maicon. ficaram presos, porque antigamente, na égide do nosso RDPM, em que ainda vigia a prisão disciplinar, eles ficaram presos, gerou estudos de casos. E hoje, com uma nova doutrina, que se emprega a supremacia de força, exatamente para que não haja excessos, porque a supremacia de força te impõe autoridade, a autoridade te impõe respeito, te impõe respeito, você atua dentro dos princípios fundamentais da lei. Assusta-nos, no ano de 2017, no terceiro milhão, esse retrocesso, é um retrocesso operacional, é um retrocesso inadmissível. Entendo toda a lógica de quem está trabalhando para mais. Mas, para mim, o que beira o absurdo é essa escala de um policial militar sozinho. Só no Brasil, esse ano, só o ano passado, morreram quase 500 policiais. O que querem fazer com isso? Só em Minas Gerais, semana passada, foram dois. Então, vamos nos escalar? Isso, para mim, deputado, é ato de improbidade. É ato de responsabilidade. Beira o absurdo. Beira o absurdo. Então, fica ao nosso comandante-geral. Se o governador não tem cacife, não tem peito de contratar, não devemos ser nós, policiais militares, expormos ainda mais a nossa vida. não devemos e não podemos. Acho que, Bahia, devemos fazer uma análise mais detida desses casos. A Associação dos Praças, ela tem o dever, poder de acionar o Estado. Isso beira a irresponsabilidade. Isso beira a irresponsabilidade. Não se brinca de fazer segurança pública. não se brinca de fazer segurança pública. Se fizermos uma média ponderada, ou se fizermos uma média dos policiais que estão na ativa hoje, e há 15, 20 anos passados, o problema é de falta de efetivo. Eu não tenho que me dobrar em dois, três, quatro, ou cinco. Eu sou um. Tenho direito ao meu lazer, tenho direito ao meu descanso, e, principalmente, no exercício da minha profissão, eu tenho direito à segurança. E aí, quando é tocado um pouco nessa questão da esquerda e da direita, eu não posso deixar aqui de dizer que nós estamos no olho de um furacão de correntes ideológicas antagônicas. As polícias militares do Brasil, as forças de segurança, elas são tidas e reconhecidas como entes do Estado, que não deve ter partido nem A, nem B. Mas o que nos assusta é a esquerda que não reconhece os seus erros e que, cotidianamente, rotineiramente, atribui diversos fatos à polícia militar. Recentemente, eu digo recentemente, há uns sete, oito meses passados, deputado João Leite, um policial militar de São Paulo postou uma foto de uma filha dele com o cacitete na mão. O cacitete, a menina fardada, aquilo que nós fazemos no dia 7 de setembro, vamos para o colégio lá dentro, a filha estava, uma filha pequenininha, fardada, com o cacitete na mão. Foi motivo de execração pública. O comando da PM acabou punindo, isso era no Estado de São Paulo, puniu o policial militar. Agora, eu não vi a esquerda nenhuma falar daquela criança que bulinou um adulto no Museu de Arte de São Paulo. Aquilo é arte. Aquilo é arte. Tem outro vídeo de uma escola no Ceará que as crianças dançam, crianças de 7 anos dançando, danças eróticas, que eu não vou nem usar o termo que eu vi aqui, e não falam nada. Então, isso é hipocrisia. Essa bandeira que a esquerda, ao longo dos anos, tem utilizado de fazer plataformas eleitoreiras, baratas, rasas, de só execrar as polícias no Brasil, elas precisam ser revistas. Porque, de uma sorte ou de outra, independente do governo, independente do governo, as polícias são garantidores da democracia. E eu desconheço o órgão da administração pública direta, indireta e fundacionais, que demite mais do que as polícias militares no Brasil. Não existe. Podem procurar. Façam estatística no rol dos professores, da saúde, todos os solos. se cometem excessos, devem ser punidos. E o são. Agora, não dá para trazer todo mundo para a vala comum. E aí, assusta-nos quando nós temos a própria instituição vilipendiando direitos, aviltando-se contra. O nosso sistema, ele passa por um período em necessidade de modernização. por exemplo, deputados, nós tivemos oportunidade de viajar, tivemos até em Minas Gerais, que o deputado Supremente Gonzaga, ele faz, está trabalhando, ele é relator de uma proposta de alteração do Código Penal e Processual Penal Militar. Existem coisas ali dentro que são inadmissíveis nos dias de hoje. e a coisa é tão forte internamente que o militar, que o subordinado, quando ele comete um ato contra o superior, é desacato, desobediência, desrespeito. Agora, olha o termo do artigo 176 do CPPM. praticar ato de violência contra a inferior. Olha, o que eu conheço no regime militar é subordinado e superior, mas no Código Processo Penal Militar nos chamam de inferior. Então, a legislação que traz desse âmago uma diferença gritante entre oficiais e praça, ela, em algum momento, vai resultar em problemas. precisamos modernizar. Estamos caminhando para a modernização. Estamos caminhando para a modernização. Mas, do jeito que está, não dá. É impossível. E eu gostaria aqui, deputado sargento Rodrigues e os senhores, de, não só neste ato, justificar a ausência do deputado federal subtenente Gonzaga, porque, normalmente, em Brasília, essas sessões são terças-feiras, mas, por conta do prazo decadencial de sexta-feira da reforma política, nós tivemos a necessidade de uma audiência, de uma sessão deliberativa com efeitos ontem. Então, ele está em Brasília. E só dizer ao deputado sargento Rodrigues que, essa postura do Gonzaga com o governo, a diferença, aqui o que vossa excelência faz, está em Minas Gerais, reverbera com mais facilidade. O Gonzaga tem feito os seus pronunciamentos, a fala que os senhores têm aqui, ele também o tem em Brasília. E aí, eu concordo que talvez nós tenhamos que estar mais próximos aqui nas segundas e sextas-feiras, que são os dias que tem que estar aqui em Minas Gerais, há de estar aqui, mas não tenha dúvida, nós não corroboramos com o governo, nós não validamos ações de governo que não respeitam as polícias militares, que não respeitam os profissionais de segurança pública. Então, para finalizar, eu quero crer e acreditar que este debate sobre a carga horária, ele vai ser resolvido. mas preocupa-me, deputado, essa questão que vossas excelências colocou de um policial militar trabalhar sozinho. Essa merece um grande debate porque, ainda que eu trabalhe um dia, 15 dias, para mais, eu estou dizendo que é correto, mas eu aqui ainda tenho a supremacia de força. Busquemos nos idos, no passado, nós vamos ver que vários foram os policiais militares. Se vossa excelência pedir a assessoria do senhor, o senhor vai ver que vários policiais militares foram punidos porque trabalharam sem supremacia de força. e hoje a instituição normatiza a inferioridade de força. E se o militar não for, provavelmente ele vai ser preso e quem irá socorrer. Então, fica aqui os nossos agradecimentos pelo convite e estamos abertos à disposição. Eu gostaria, antes de finalizar, porque nós somos cumpridores de ordem, nós somos cumpridores do regulamento, somos cumpridores das resoluções e essa discussão que nós temos aqui, ela é institucional. Ela não é personalíssima do comando A, B, porque a carga horária é institucional. Agora, existem atos que são personalíssimos. E esse que o Maicon disse aqui, eu também faço coro com ele, com base no Código Penal Militar, no Código Processual Penal Militar, um tenente prendeu um sargento, deputado João Leite, que já estava trabalhando há horas e horas sem tomar água, queria uma água, não lhe foi possível tomar água, porque ele estava no trânsito, cortou lá no trânsito, e foi preso. E foi preso com que fundamento? Com base na lei. A mesma lei que desrespeitam com relação à carga horária. Se o princípio mandamental do cumprimento da ordem é a lei, se querem que eu cumpra a lei dos acatos, desobediência e desrespeito, que cumpram também com relação à carga horária. Muito obrigado a todos e todas. Agradecemos o subtenente Hélder, que é chefe de gabinete do deputado federal subtenente Gonzaga. Nossa observação quanto à participação do nosso deputado federal, eu faço questão de frisar que exerce um belíssimo trabalho, nós estávamos muito carentes de um deputado federal que realmente conhecesse os problemas da nossa classe em Brasília, já que nós nunca tivemos em Brasília um deputado federal que conhecesse bem os nossos problemas, pelo menos representando por mim em geral. A cobrança que eu faço dele e farei por escrito, por escrito, como seu eleitor, como seu cabo eleitoral, é para que ele posicione, posicione, seja por vídeo, por áudio ou por escrito em relação a esses fatos. vossa senhoria trouxe aqui a preocupação e essa preocupação que nós estamos constatando. Essa questão do policiamento unitário vai trazer mais mortes. São vários. Na reunião que eu fiz na cidade de Leopoldina, o sargento falou assim, deputado, são vários. Aqui na cidade de Guarará, aí eu estive em Ubar, o sargento entregou os documentos, estão aqui comigo, policiamento unitário, sozinho no destacamento. Na cidade de Ubar, o sargento falou, olha, estou aqui na reunião do senhor, amanhã estarei em Guiricema, sozinho, aqui em Desterro de Entre Rios, mesma coisa. Ou seja, muitos destacamentos com policiamento unitário, não existe isso. Mas você pega os cadernos doutrinários escritos, elaborados, as monografias do curso superior de polícia, o chamado CSP, que é feito para oficiais superiores, todos falam que a polícia tem que atuar com supremacia de força. Não só a polícia, o Estado com seu poder coercitivo. O agente penitenciário não pode atuar isolado. Se ele vai atuar, ele tem que atuar com supremacia de força, porque senão vem o chamado de estudos de casos. Os estudos de casos, e aqui o Eder citou isso muito bem, como é que é feito. Aí depois que o cabo Marcos Marques da Silva já morreu, aí eles vão sentar, pegar os livros, as doutrinas, aquela frieza toda, cafezinha, ar-condicionado, um sargento até para digitar, fazem aquelas pesquisas tranquilos, olha, naquele caso lá em Santa Margarida, houve falha do cabo Marcos Marques da Silva, porque não tinha supremacia de força, porque do lado de lá era quatro, aí a culpa fica nas costas do servidor, seja do agente penitenciário que fez o enfrentamento na unidade prisional e que depois ele tentou fazer o melhor para evitar uma tragédia maior, ou no caso de um policial civil, militar, é assim. Depois tem os famosos estudos de casos, pelos cientistas, pelos policiólogos que passaram a vida inteira atrás da mesa, que nunca fizeram. Então, essa questão do efetivo, quando a gente fala, ela está intrínsecamente ligada à audiência pública, porque ela reflete. Olha, o Éder colocou aqui muito bem, não é problema do soldado Martins se o governador não convocou. Inclusive, eu quero que a minha assessoria providencie o vídeo, não é assessoria de comunicação do gabinete, providencie o vídeo, vou exibir aqui o vídeo, sargento Bahia. Foi você que prometeu contratar 12 mil novos policiais? Não. Foi você, Martins? Foi você, Bahia, que prometeu? Não, foi o candidato a governador. E ele chama para si a responsabilidade numa convicção. Não, segurança pública é dever do Estado. Essa conversa de julgar para a União, para o município, isso é para se esquivar do problema. Segurança pública porque é dever do Estado. Segurança pública tem solução. E vem falar da questão do efetivo. Eu tenho dito, sargento Bahia, estou fazendo aqui um apelo a você que tem uma ligação muito próxima com o nosso deputado federal e ao chefe de gabinete para estarem atentos a essa temática da falta de efetivo. Está estrangulando tanto a polícia civil quanto a polícia militar. Porque o prejuízo não é do coronel Albert Figueroa que está aqui sentado. Não é do coronel André Leão que é também campeão das diárias. Está imitando o anterior, o Bianchini. Ficou dois anos e recebeu 115 mil reais de diária. Depois vocês dividem aí. Divide 115 mil em dias. Vocês vão achar o valor. Astronombo por dia. Sem contar sábado, domingo e feriado. Ou melhor, ignorando que esses dias sejam sábado, domingo e feriado. As contas que eu fiz a última vez deu 178 reais por dia, 365 dias que ele recebeu de diário. Então, para essas pessoas que estão aqui no conforto e lidando com o governo, a minha preocupação, Éder, Bahia e os demais presentes, eu vou trazer aqui a tradução da minha preocupação. O alinhamento ideológico partidário. O alinhamento ideológico partidário do comando da instituição que eu nunca vi acontecer em 30 anos, que eu já estaria com mais de 30 anos de serviço se estivesse na ativa, ou 15 anos de polícia, 19 de mandatos, eu nunca vi acontecer, deputado John Leite. Transporte? Ah, tá bom, mas, vossa excelência, eu gostaria que vossa excelência retornasse, por gentileza. O presidente de vossa excelência é muito importante nessa comissão. A minha preocupação é com esse alinhamento ideológico partidário. Quando o comando da instituição passa a rezar na cartilha de um partido político, seja ele qual for, e neste caso, hoje, é aí a minha preocupação que o deputado federal tem somar esforço, eles passam a criar toda uma desculpa, eles passam a proteger o governo e esquecer dos comandados, da tropa. Essa que é a minha preocupação, Martins. Porque eles passam a preocupar o seguinte, o que nós vamos explicar para o governo? Não é para quem está na tropa na ponta da linha. Este é o grande perigo do alinhamento ideológico partidário, que foi feito pelo Bianchini, não foi à toa que eu publiquei num informativo meu, no gabinete, ele com a camiseta do PT sorrindo para o governador. Aquilo não foi por um acaso. Aquilo não é feito por um acaso, aleatoriamente, não. Aquilo é para mostrar para vocês que estão lá na ponta da linha, olha, esse moço vestiu a camisa do PT, entrou para a história como o primeiro comandante-geral da Polícia Militar que aceitou o parcelamento. Campeão das diárias, agora está rodando o Estado, candidato a deputado federal, e eu já fiz a denúncia contra ele no Ministério Público Federal, chamada no 29º BPM Bahia, chamada por escrito para os policiais que estão participando de palestras com o ex-comandante-geral. Por quê? Porque é pré-candidato a deputado federal. Chamada dentro de repartição pública, dentro do 29º Batalhão na cidade de Postos de Caldas. Então, esse tipo de comportamento no comando nos preocupa. Esse tipo de alinhamento ideológico nos preocupa. É essa questão que nós temos que enfrentar pela frente, Sargento Bahia, Éder e aqui o Centro Social de Escarga e Soldado. Nossa preocupação, não temos que ter receio. Por isso, começam a criar policiamento unitário para justificar a falta de efetivo prometida pelo governo. Isso é que é o problema. Começam a justificar que o sistema prisional tem o número de agentes penitenciários suficiente para justificar a falta que o governo tem o déficit, porque o número de presos cresceu vertiginosamente, assustadoramente, mas não cresceu a mesma coisa. O que houve é apenas substituições. Demitiu o contratado e colocou um concursado. Não aumentou, mas os problemas aumentaram. E aí eu pergunto, o soldado Martins tem a ver o que com isso? Não é o senhor que tem caneta de governador para falar contrata mil, dois mil, três mil, não é o senhor. Mas então, se não é o comandante também que tem a caneta, Éder, não pode ser ele a autoridade que vai punir com o sacrifício da integridade física e a vida o policial que está na ponta da linha, porque amanhã ele veste um pijama, Martins. O coronel vai passar, o governo vai passar, mas aí o estrago que eles fizeram é enorme. Se lá naquele episódio de Santa Margarida, ao invés de dois policiais militares, sendo um recruta, o que deu uma charré na viatura tinha acabado de formar. Detalhes que o mundo civil aí fora não sabe, mas nós somos do ramo, sabemos. se ali tivesse quatro policiais militares, o enfrentamento era outro. A capacidade de resposta do aparelho policial era outra. Então o efetivo, Bahia, Éder e Maicon, está implicitamente impactando na vida dos policiais e da carga horária. Ah, eu não tenho efetivo, então eu escalo o tanto que eu quiser. Porque era assim antes da lei, né? Era assim, até nós levarmos a aprovação da lei. A presidência vai abrir os microfones ali? ali à direita caso os policiais militares queiram fazer o registro. E eu estou aqui falando o seguinte, podem ficar à vontade, façam o registro. As condições de trabalho de vocês é importante ser dita dali para ficar registrado em notas taquigráficas. Até mesmo a questão dos ratos invadirem a companhia de vocês, vocês não têm condições mínimas de higiene dentro da companhia. Então eu vou pedir a senhora Flávia Pinheiro, que é assessora da comissão, caso queira o policial militar se inscrever, ele coloca o nome e ele pode se colocar ali à direita. Eu indago se o vídeo já está em condições. Não? Esse vídeo eu sofro com ele um tanto, vocês não têm noção. Toda audiência minha é um sofrimento com esse vídeo. Viu, Bahia? A presidência indaga se algum policial militar deseja fazer uso da palavra para tratar do assunto do objeto da audiência pública. É só o nome completo só e a companhia ou o batalhão está lotado e fala tranquilamente, pausadamente e eu gostaria que o policial se resiste a dizer apenas absolutamente a verdade, porque a verdade ela vai permanecer eternamente, seja aqui, seja numa sindicata, seja no IPM, em qualquer lugar que for. Mas pode ficar tranquilo que se houver qualquer parte por parte do cientista ou qualquer providência, com certeza o subtenente Éder, o Cabo Coelho, o Sargento Bahia, o deputado Sargento Rodrigo estarão juntos com vocês e inclusive convocando a autoridade que se que ousar a fazer qualquer tipo de eu diria adborrestação seja verbal ou pressão no exercício da cidadania de vocês. O senhor tem a palavra com o nome completo e o batalhão. Bom dia, Agnaldo Martins Oliveira, soldado PM da 6ª Companhia do 1º Batalhão. Bom dia, senhor deputado, bom dia, senhor Ander, senhor Sargento Bahia, bom dia a todos. Pois bem, eu acredito que eu vou deixar aqui poucas palavras, mas que condizem com a nossa realidade. Eu sou militar de 96, eu fui do 33º Batalhão quando ainda era 5ª Companhia e trabalhei lá e na 7ª Companhia Independente durante 11 anos. E depois fui para o Triângulo Mineiro, 54 BPM, Ituiutaba, exemplo de tratamento de tratamento do militar. Nunca vi um lugar igual aquele para tratar um militar como deveria ser, com respeito, tanto do comando do 54 quanto da população, que lá realmente os poderes lá estão, pode-se dizer, fechados com a polícia militar e com a sociedade. Tem dois anos que eu pertenço à 6ª Companhia e conheci outra polícia militar que é a 6ª Companhia, me ofereceu a experiência de conhecer. O militar da 6ª Companhia, ele não é um militar comum, não, sem desmerecer nenhum outro policial, não é essa intenção. A verdade é que o militar da 6ª Companhia, ele é um herói, ele trabalha dez vezes mais do que qualquer outro lugar que eu tenha trabalhado. O militar da 6ª Companhia, se ele ficar parado, igual eu estou aqui na Praça 7, dez horas de serviço, ele vai terminar o túnel de serviço dele morto de cansaço, só de estar parado. Aí nós temos lá os motociclistas, nós temos lá os motociclistas. O senhor? Tem que explicar, porque o fato dele estar parado, ele está fardado, e o fato de estar fardado em via pública, ele é acionado a todo momento. O cidadão chega, policial, onde é que fica isso? Onde é que é aquilo? Orientações e informações é o tempo todo, além do olhar dele para a prevenção e combate ao crime. Então, por isso que é estressante você ficar ali no miolo da área central, fardado. Então, é demandado o tempo todo, ele não consegue ficar. Porque chegam as pessoas do interior, pessoas humildes, pessoas de idade, e não tem melhor referência do que você encontrar. A referência de um policial uniformizado é em qualquer parte do mundo. A gente chega e, olha, tem um servidor do Estado ali. Por isso, eu queria só contribuir com a sua fala. Pode continuar. Justamente. a estatística do Estado fala que, na área da Sexta Companhia, nós temos 12% da criminalidade no Estado inteiro. 12%. É um índice altíssimo da criminalidade que a gente acaba por bater de frente. Então, quando eu vejo o policial da Sexta Companhia trabalhando 10 horas, não se compara a um policial que tira 10 horas de serviço na praça Tano Saliba, em Joatuba. Não se compara ao policial militar que tira 10 horas de serviço na cidade de Rio Manso. Não se compara a lugar nenhum. E aí, nós estamos tendo lá uma sobrecarga de trabalho que o militar, num mês de 30 dias, tem que trabalhar 171 horas. Computado que é 5,71 é o dia dele de trabalho durante 7 dias das semanas, você divide 40 horas por 7, dá 5,71. Então, são 171 horas em 30 dias e 177 horas em 31 dias, sendo que foi lido aí e já é lei e todos os nossos comandantes têm conhecimento que são 40 horas semanais. Não tem que se discutir. Mas, eu acho que o que a gente precisa é que seja respeitado a lei. E, se a lei for respeitada, tranquilo, vamos seguir em frente, vamos buscar mudar outras coisas que também precisam ser mudadas. o que não pode é tornar o trabalho do policial militar que, exemplo, ele estará numa dobradinha quinta e sexta-feira e irá trabalhar, eu trabalho no Curiango, 22 às 7 da manhã. Aí, na sexta-feira, eu retorno de 22 às 7 da manhã do sábado. Descanso o sábado porque eu saí às 7 da manhã, eu vou ter que dormir ele. E, quando é no domingo, o dia de estar com a família, o dia de levar minhas filhas num clube, não importa o que eu vou fazer, vou estar com a minha esposa e minhas filhas. Aí, eu sou escalado novamente, de 22 às 7 da manhã de segunda, e, segunda, eu estou de novo de 22 às 7 da manhã de terça. Não tem vida. Não tem vida social. Como que eu vou sair com a minha família no domingo e pensar, não, daqui a pouco eu tenho que entrar de serviço, eu não posso sair com a minha família porque eu também não posso colocar em risco a vida do meu companheiro que eu saí no domingo durante o dia, corro o risco de não dar conta de dar uma resposta de imediato porque os meus reflexos, o cansaço, bateu e, a hora de salvar a vida do companheiro, eu vou deixar ele morrer. Não posso sair com a família. Eu não vou sair com a família porque eu não posso deixar o companheiro morrer por irresponsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade do trabalho, nós temos a responsabilidade da carga horária, mas nós temos responsabilidade com as famílias. E pronto. E não é muito difícil de entender. Então, senhor deputado, eu gostaria de deixar citada aqui a questão do rato. eu pertenço à sexta companhia. No Curiango, quem quiser ir lá tirar foto com o rato, fica à vontade. Rato lá é mato. Já foi falado, fizeram um estudo que todas as grandes lojas da área central têm esse problema com ratos, mercado central, em todos os lugares, foram falados, como forma de justificativa. mas foi falado também que será colocado um gato lá, porque temos dois tipos de rato na nossa companhia, o rato, os ratos e os ratos ratazana. Foi feito um estudo lá e o predador natural é o gato. Então, eu sou um soldado de polícia militar com o segundo grau completo e só. Mas será que não existe nada mais eficaz contra um rato que mora dentro da minha companhia, que bebe água no meu bebedouro? Eu não bebo água na minha companhia e, quando alguém, cidadão comum, para na porta da companhia e fala assim, será que o senhor me deixa pegar uma garrafinha d'água? O cidadão comum acredita que eu sou ruim para ele, que eu falo não, o senhor não vai beber da água que nós temos aqui. Na mentalidade do cidadão, esse policial é um lixo, que nem beber a água que tem na companhia, ele não quer deixar. Morador de rua que para lá toda hora, quem conhece a sexta companhia no Curiango, se um dia quiser fazer uma experiência, vai lá. Nós temos de tudo. Tudo que a sociedade rejeita, para lá. Curva de Rio, no interior, a gente fala Curva de Rio. Fica lá, toda a vida, circulando lá. mas a gente atende dentro das possibilidades. Eu não vou dar água para o cara que eu sei que o rato está bebendo ela lá no bebedouro. Eu já matei rato lá, poxa. Então, é o cúmulo do absurdo eu ter que ouvir que vai ser colocado gatos dentro da companhia para combater os ratos. Os gatos não vai dar conta, não. Vai dar conta, não. Os ratos lá são monstros. Então, é insalubre. O medo, na última chamada de instrução, eu virei e falei assim, gente, para, sei lá, 60, 70 policiais, não leve cotuno para casa. Seu filho vai ter uma doença de rato, vai morrer e você não vai saber que o causador da morte do seu filho foi você que calçou o cotuno e do lado de fora da sexta companhia o rato sobe e desce da viatura. Come os fios do chicote da viatura, do carro dos policiais, das motos, quem quiser, vai lá. Vai lá conhecer a realidade. Então, eu viro e falo para o policial, não vá embora com esse cotuno. Deixe seu cotuno do lado de fora da sua casa, porque você vai transmitir uma doença de rato para o seu filho e se ele morrer a culpa é sua. É sua porque ninguém combateu o rato porque você convive com ele aqui. Então, a minha reivindicação é referente a ratos. Acho que não precisava de vir aqui na Assembleia Legislativa o maior poder do cidadão para reclamar de ratos. Eu acho que pessoas têm capacidades, mas não fazem porque não querem. E eu não precisava de vir aqui e falar para os senhores referente a carga horária. A carga horária é lei. Eu vou cumprir ela 40 horas, pode me escalar quatro serviços de 10 horas. Eu tiro ele tranquilo, mas me dá os outros três dias de folga porque eu tenho família, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que levar a menina à escola, eu tenho uma reunião de escola para participar, eu tenho milhares de coisas fora a profissão para lidar. todos nós temos e isso não está sendo respeitado. Viu, comando? Dá licença e obrigado, senhores. Agradecemos ao soldado Martins, o presidente se indaga se algum outro policial militar deseja manifestar. Eu acho que o Martins conseguiu traduzir, resumir bem, inclusive a história dos ratos, porque senão o deputado fala, ah, o deputado é da oposição, é, o deputado está inventando, está aumentando, mas não, quem disse foi o soldado que trabalha lá, que está lá todo dia, para quem não entende uma linguagem mais policialista, o curiango é à noite, viu, gente? É referência ao pássaro com hábito noturno, então, é, esse que é o famoso curiango, não é só polícia, não, médico que trabalha no curiango, agente penitenciário, enfermeiro, bombeiro, taxista, né, terceiro turno da manesma, né, então, é, só que não toma tiro igual polícia, igual agente penitenciário, né, não é ameaçado de noite. Presidência, antes de caminhar aqui, depois nós vamos abrir a palavra no pinga-fogo, vamos ver aqui o vídeo do excelentíssimo senhor Fernando da Mata Pimentel, ele começa a abrir a sua fala durante a campanha, aí ele começa falando da morte de um policial civil, ou seja, ele começa a tirar proveito da morte de um policial civil, ele inicia 4 de setembro, é 4 de setembro de 2014, em plena campanha eleitoral, e aí o restante é bom que vocês vejam com atenção e ouçam as afirmações dele enquanto candidato, pode passar o vídeo. ontem, 4 de setembro, a polícia civil de Minas Gerais parou por algumas horas, parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado, pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial. A polícia civil completa o abandono, infelizmente. Falta viatura, falta infraestrutura, falta respaldo, nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás. O governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros. Prefere julgar a culpa em terceiros, no governo federal e nos municípios. Mas segurança pública é responsabilidade do governo do estado. Começa agora o programa Fernando Pimentel, governador. Não temos segurança nenhuma. Eu mesmo, que no centro já foi assaltado duas vezes. Ficava muito uma viatura aqui cheia de polícia. Agora não tem nada, você pode olhar aqui e não tem um policial agora. Contratá-los, treiná-los e pagá-los bem, porque os professores ganham pouco, os policiais ganham muito pouco. Na cidade, como na Grande Veragaga, no interior, sabe que está faltando polícia. A falta de segurança hoje, então, no campo é muito grande. Nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí, na realidade, dois policiais em exercício. A gente sai de casa noito, medo da gente é voltar para casa. Já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no Estado. De um lado, temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro, temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade, mas mal remunerados e desrespeitados. E o maior prejudicado é o cidadão. Hoje, o delegado de polícia dentro do Estado de Minas Gerais, ele recebe a pior remuneração do país. De 420 delegados que entraram em março de 2013, 150 saíram. É complicado para o delegado mineiro, ele está saindo para virar delegado no Maranhão. Minas Gerais foi o único Estado da região Sudeste onde os índices de violência subiram. Subiram tanto que hoje, a cada duas horas, um mineiro ou mineira é assassinado. E quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas, mais assustadora é a realidade. A delegacia, embora ela já está com efetivo, sucateada, já está sucateada em todas as suas estruturas físicas, pessoal e tudo, ela vai sendo atolada de boletivos de violência. A minha cidade, em média, tem 30, 40 registros por dia. Como é que eu vou investigar algum crime se eu tenho que relatar 50 flagrantes por um crime? Os crimes têm que ser investigados e solucionados. Minas, infelizmente, tem um dos menores índices de resolução de crimes. Temos que acabar com a impunidade no nosso Estado. As ocorrências aqui em Minas Gerais, de forma atípica, é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Eu acho que Minas é o único Estado que a Polícia Militar faz do... Aqui o Redes registra o ocorrimento. A função que a Polícia Militar exerce é uma função de extrema importância. A Polícia, ela precisa combater crime, né? A Polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção. Não pode haver confusão nas atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar prejudicando o trabalho final. Para a segurança de Minas, melhorar de verdade, é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo o cidadão. Para que isso aconteça, é preciso valorizar, equipar, requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais. É preciso aumentar a presença da Polícia em Minas. Vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção. Vamos reequipar as polícias usando a tecnologia. Cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento. A segurança pública em Minas é um problema gravíssimo, mas tem solução. Se eleito governador, vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro. Governo existe para resolver problemas. Com trabalho, dedicação e compromisso, vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais. Bom, senhores e senhoras, quando o deputado fala, né, ah, o deputado é da oposição, agora está aí. O morador, não sei se vocês perceberam, ele fala assim, não, só tem dois policiais aqui, agora tem um. Eu estou aqui, deputado João Leite, o meu gabinete, os meus assessores são muito compromissados, empenhados, e nós temos um gabinete itinerante, porque a coisa não é só aqui, né, Martins? A gente vai lá em Ituiutaba, nós vamos lá em Cachoeira Dourada, nós vamos lá em Itapajipe, né, Arapurã, esses municípios que eu estou falando porque conhecem a região do Triângulo. E nós estamos rodando o Estado. O assessor Juarez está aqui, a minha retaguarda, é sargento reformado da Polícia Militar, ele chefia uma equipe de assessores com o gabinete itinerante. Visitou agora o sargento Bahia, Éder, Maicon, 25 municípios na zona da Mapa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos lá na ponta da linha conferindo como é que está o armamento, colete, munição, viatura, efetivo. Belmiro Braga, apenas um policial escalado no momento da visita. Guarará, que eu já havia denunciado aqui, ele tinha passado lá e o sargento foi lá em Leopoldina trazer as escalas e mostrar. Coronel Pacheco, também escala de policiamento sozinho. E agora, Éder, Bahia e Maicon. Olha a notícia que eu vou trazer. Na cidade de Chacra, o assessor Juarez Gomes deparou com a seguinte situação. De acordo com o comandante de destacamento, existe um memorando que determina que todos os comandantes de destacamento deveriam, o famoso memorando, deveriam criar uma página de Facebook para o destacamento, mas inventar um perfil. Olha aí o crime. Como no quartel não tem internet, deveriam comprar um smartphone, receberam determinação do comando geral para que todos os comandantes de destacamento deveriam tirar fotos dos banheiros e cozinhas de toda a escola estadual e enviar. Determinação foi para que os servidores da Secretaria de Educação, como eles, não cumpriram a ordem que ficou a cargo do SPM. Ou seja, estão agora criando um tal de fake do Facebook. Para criar uma página do destacamento, tem que ser página do destacamento da Polícia Militar. Não é o soldado Martins criar com o seu nome, com os seus dados e depois botar na página de destacamento. Não pode. Porque você está falando enquanto policial militar e não enquanto pessoa física. Até isso, vocês estão agora colocando na ponta da linha. Então, para os senhores terem a noção, do que esses memorandos, essas portarias, essas resoluções vêm fazendo. Porque, quais são os dispositivos? Ao particular, o que não é proibido é permitido. O inciso 2 do artigo 5 da Constituição da República diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei. Mas no caso, isso é o particular, gente. Esse dispositivo do inciso 2 do artigo 5 da Constituição da República é o particular. a administração pública, ela está lá no capítulo do artigo 37. Tudo da administração pública é regido por lei. Quando nós falamos lei, Martins, nós estamos falando de norma geral abstrata, aquela votada pelos parlamentos, seja aqui ou seja no Congresso. Norma geral abstrata, lei. Não é memorando que na sua inteligência, na sua frieza, o major Avaray cria uma morando. Não, não pode. Ela tem que passar porque o projeto de lei, ele passa na CCJ, ele passa nas comissões temáticas, duas ou três comissões, ele vai a plenário. Por que que nós ainda não garantimos a manutenção dos contratos dos agentes? Por que? Precisa provar o quê? A lei. Não é isso? A lei. Nós, eu, deputado João Leite, somos autores da emenda, do projeto 4148, que já aprovou em primeiro turno, só falta em segundo turno. Mas tem que aprovar, não tem? Tem, porque aprovou, aí o governador falando, agora eu estou tranquilo, se alguém querer discutir a constitucionalidade dela, vai discutir, mas eu tenho a lei. Por isso, por quê? Porque a administração pública não pode fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Deputado João Leite está lembrando aqui, a doutora Laura já foi acionada, o projeto de resolução, segundo o artigo 194 do Regimento Interno, destina-se a regular a matéria da competência privativa da Assembleia. E aqui vem falando o dispositivo para assustar os efeitos daquilo que a delegação legislativa foi exorbitada. Também está previsto lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição da República. regulamento, a regulamentação de lei é para fiel cumprimento da lei que é feita por decreto. Não é por resolução, portaria, memorandos, como dizia Celso Antônio Bandeira de Melo, ou quejandos, que é a expressão que ele usa. Ou seja, não dá para pegar um pedaço de papel, sentar no gabinete, em porta fechada, escrever, toma aqui, vai cumprir. Não é assim que faz. Eu indago aos nossos convidados se desejam fazer alguma consideração final. Sérgio Bahia, tranquilo? Michael, primeiro as nossas entidades de classe. Eu vou passar para o agente penitenciário, mas eu estou falando com relação à temática da carga horária. Eu só gostaria de soler-se de novo. Ele está obrigando o policial a comprar? Não, eles estão obrigando o policial a criar uma página, um fake. que é página falsa. Não, estão falando também sim. Como o estagamento não tem internet, estão falando, não, compra um celular. Então, estamos falando isso. O município de Chacra, Zona da Mapa. Ok, vai criar o fake? Vai criar o fake e vai comprar o celular. Isso. Alguém vai escrever na página e ele vai ser punido também, né? Também. Nós não podemos esquecer disso. porque se alguém criticar lá, a responsabilidade será dele. Ah, por que você não tirou? Ele vai ter que ficar 24 horas também vigiando a página. Aí nós vamos chegar ao absurdo dele ser preso por descumprimento de ordem ou desobediência, como foi o que aconteceu aqui em Belo Horizonte com o sargento do trânsito. Presidente, você passa a palavra ao subtenente Éder e representa aqui o deputado federal, o subtenente Gonzaga. Eu queria agradecer em nome do deputado a oportunidade e gostaria que vossa excelência, junto com a assessoria técnica, a gente sabe que as legislações, você tem a casa originária, tem aquilo que a gente chama de vício de origem, mas o nosso estatuto, ele traz condições para o ingresso, inclusive adentro, o deputado vossa excelência sabe que passou por essa casa de lei, os requisitos objetivos, inclusive até os subjetivos de uma avaliação psicológica, tem lá, vai ser submetido ao PMK e vai por aí afora, diz do auxílio medicamental, ajuda de custo, e eu gostaria de deixar uma sugestão aqui para que vossa excelência analise, e a gente sabe que, infelizmente, esse modelo político nosso do chamado regime de coalizão talvez encontrasse dificuldade, mas fica a sugestão para que uma proposta de alteração estatutária em que haja previsão legal para a quantidade mínima de policiais nas viaturas é um destacamento para em turnos de serviço. A gente sabe da dificuldade política que vai encontrar com isso pela frente, mas se hoje nós não temos um ordenamento, se as doutrinas estão sendo desrespeitadas, nós devemos, penso, e com a devida vênia, entendo que talvez nós devêssemos fazer essa provocação via proposta de alteração estatutária, porque nós chamaríamos o governo, porque se ele tiver que obstar, ele vai ter que justificar por quê? Porque hoje vige essas normas, o eu quero. Agora, se trouxermos para dentro do estatuto que as viaturas serão compostas diminuindo dois ou três, eu não tenho dúvida que vai esbarrar no aspecto. Qual que é o aspecto? Da contratação, isso pouco me preocupa. Porque o que há hoje é que fica a critério, manda, escala e vai. O único receio que eu tenho é com relação ao vício de origem. Mas, caberia um estudo por conta da casa, se é viável ou não, porque a única forma que a gente tem de trazer o governo para o debate é quando a proposta aqui vier. E para que, se ela vier, se ela surgir, ela há de ser rejeitada em alguma das comissões. E aí nós vamos conhecer os argumentos dele. Qual que é o argumento? Ah, não tem condições de contratar, então ele contradiz aquilo que diz que queria contratar 12 mil servidores. Ah, no posto que isso vai impactar financeiramente. Então, não é para o aspecto legal, é para o aspecto que eu não quero. Então, se a forma de trazer para o debate institucional, institucional, é através do debate nas comissões dessa casa. Então, fica aqui a sugestão, já sabendo da dificuldade que enfrentaríamos, enfrentaremos, mas é a forma com que, oficialmente, o governo vai ter que se posicionar contrário ou favorável, é rejeitando ou não a matéria. Então, fica aqui. Mais uma vez, meus agradecimentos, peço aqui as desculpas da ausência do deputado superiante Gonzaga, que está, inclusive, agora, plenário discutindo aquela reforma política que eu acho que não vai nada, mas, enfim, muito obrigado e bom dia a todos e todas. Presidência, considerando essa fase já superada, nós temos aqui dois requerimentos que já foram elaborados, assinados por mim, deputado João Leite. O primeiro requerimento, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência dos termos regimentais, seja convocado o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Albert Figueroa de Lourdes, para prestar esclarecimento em audiência pública dessa comissão, considerando sua ausência e a falta de envio de representantes nas audiências públicas realizadas no dia 22 do 8, destinada a debater a segurança pública no bairro União, em Belo Horizonte, onde tem ocorrido o aumento dos roubos de tráfico de drogas e arrombamento de veículos e residências. Em 29 do 8 de 2017, destinada a discutir a segurança pública nas regiões da Pampulha, Céu Azul e Venda Nova, em Belo Horizonte, em 12 do 9 de 2017, destinada a debater incidência de roubo de cargas e medicamentos, o que, além de provocar prejuízos financeiros, as empresas transportadoras têm comprometido a distribuição de remédio em todo o Estado. E em 3 do 10, hoje, destinada a debater a violação da Lei Cumprimentar 127 de 2013, que fixa a carga do horário semanal do trabalho dos militares estaduais e a possível prática de crime militar previsto no artigo 213 do Decreto 1001 de 1969, por par dos comandantes da 1ª RPM e da 127 CIA do 22º Batalhão e também da 6ª Companhia do 1º BPM. Está assinado por mim, deputado João Leite, a convocação. E aqui, o requerimento também assinado por mim, deputado João Leite, seja realizada a visita desta Comissão de Segurança Pública, a 6ª Companhia do 1º Batalhão, para verificar possível descumprimento da carga horária semanal de trabalho dos policiais e militares, contrariando a lei, contrariando o previsto na Lei Cumprimentar 127 de 2013, bem como as condições insalubres de trabalho, entre elas, condições mínimas de higiene com a presença de roedores nas dependências da companhia, conforme denúncias apresentadas na fase de debates da 16ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 3 de 10 de 2017. Vai assinado por mim, deputado João Leite. A presidência convida para fazer uso da palavra o senhor Wellington Soares, agente penitenciário. O senhor dispara de até 5 minutos para intervenção do senhor. O senhor fica à vontade. Primeiramente, agradecer a vocês da mesa, ao João Leite, que muitos estão nos apoiando nessa causa. Eu queria também agradecer aos senhores policiais pela paciência que os senhores têm com a população de Minas Gerais e pelo carinho que os senhores adaptam à população de Minas. é uma vergonha a gente ter que passar por essa situação onde nós temos que pedir socorro a quem tem que dar socorro. Há muito tempo atrás, nós estávamos lutando aqui dentro dessa casa uma humilhação, humilhação, a este governo que mandou 3.500 agentes penitenciários embora em regime do seu contrato virgente até 2020 e 2019. Uma falta de respeito aonde que essa casa busca uma aprovação de uma lei 4148 elaborada pelos nossos presidentes da Comissão de Segurança Pública que até hoje não tem nenhuma resposta sobre a aprovação desse projeto. O que os senhores passaram e estão passando em referente a ratos ratos baratas em companhias nós também passamos passamos nos presídios também. Então nós somos humilhados a cada dia a cada instante por um governo que não está nem aí para a segurança pública e que algum tempo atrás há duas ou três semanas atrás o senhor Calazan falou assim no microfone em audiência pública que segurança pública não é importância para o governo não. O senhor representante do governo falou que não é prioridade segurança pública em Minas Gerais o representante do atual governador Fernando da Manta Penteu. Ele disse falou que vai demitir todos os contratados e que não é prioridade de segurança pública. Se um soldado está trabalhando sem colete com colete vencido ou agente penitenciário ou a polícia civil ele falou que não é prioridade de segurança pública. Isso foi em audiência aonde que os policiais civis que estão esperando as suas nomeações vieram exigir que sejam nomeados que sejam chamados ele disse que não é prioridade. Ele o senhor Calazan falou que não é prioridade. Então a segurança pública para o estado aonde que o senhor Fernando Pimentel falou que era prioridade não é prioridade. Bom o que eu tenho a dizer é o seguinte a todos os policiais e a todos os agentes penitenciários e aos representantes da classe de segurança penitenciária segurança pública é que infelizmente nós estamos de mão atada com esse governo. Com esse governo. Nós estamos com um projeto para ser votado nós temos que vir em gabinete pedir humilhar para trabalhar aonde que ele está demitindo agentes penitenciários. Aonde que ele está maltratando o policial civil e militar porque não pode colocar uma pessoa específica para ajudar lá para resolver o problema. Então eu peço os senhores da mesa senhores governantes que da maneira que os senhores estão cobrando continue continue cobrando porque é os policiais que estão aqui é os agentes penitenciários que estão aqui precisando do apoio de vocês é os agentes da polícia civil é os concursados é os contratados nós somos uma classe única nós somos uma classe só e essa classe se chama segurança pública do governo do estado se é responsabilidade dele então que ele tome essa responsabilidade não fica jogando nas custas dos outros e falando que não tem dinheiro para pagar os agentes penitenciários aonde que ele demitiu 3.500 agentes penitenciários só nesse ano a falta de respeito mas para mandar um projeto para cá não é seu 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 leite para mandar um projeto para cá para criar 800 carros de comissão para o ministério público aonde que ele vai ter que pagar mas não pode pagar o agente penitenciário o agente penitenciário que toma conta lá de 400 500 500 2 mil preso não não é seu seu João Leite pode não pode não mas pode contratar né ex-prefeito prefeito para pagar um salário de 20 mil 30 mil aonde que o agente penitenciário ganha 4 mil reais 4 mil reais para defender a sociedade a população do governo que é a população do governo e é isso como é que nós vamos fazer não pode mandar lá na companhia não pode cuidar da companhia não pode cuidar dos policiais militares não pode cuidar da segurança pública mas pode contratar ex-prefeito prefeito criar cargos vender a cidade administrativa falar que não tem dinheiro para pagar eles é fácil sentar a bunda lá no gabinete com ar-condicionado e não ver a situação que a companhia que as delegacias que o sistema prisional está precisando eles não vão não mas manda um representante que é o calazão falando que não é prioridade não é prioridade a segurança pública para o governo do estado agora vem falar a lorota colocar em seu governo falando que a segurança pública é prioridade prioridade de mandar a trabalhadora embora onde que já foram mais de cinco agentes penitenciários cometeram suicídios porque não teve como tirar onde recursos recursos para pagar o seu aluguel a sua conta de luz é se humilhar no gabinete do Val Anjo é se humilhar no gabinete de Adal Clever para pedir aprovação de um projeto onde que retorna todos os agentes penitenciários para trabalhar com dignidade não sei se os senhores sabem mas quem cresceu o sistema prisional foram os contratados foram os contratados se o sistema hoje é o que é é por causa dos contratados é por causa deles agora é uma baita vergonha para o estado de Minas Gerais tratar a segurança como se fosse um lixo mandar os nossos agentes penitenciários que tanto trabalhou para uma sociedade digna embora com a mão na frente e atrás da maneira que foi os senhores não sabem mas vou lhe falar nós não prestamos concurso público mas fomos contratados da mesma forma que o concurso público fez prova tivemos que passar por requalificações tivemos que passar por cursos o agente penitenciário não sabia pegar numa arma mas com o decorrer dos anos nós fizemos cursos preparatórios para isso e hoje somos qualificados para trabalhar no sistema que precisa que o déficit é muito alto o déficit é muito alto nós contamos com 75 mil presos tem mais ou menos 16 mil agentes para conduzir isso daí supremacia de força onde o nosso amigo o nosso nobre presidente da comissão ressaltou que a cada um preso tinha que ter dois três agentes penitenciários para abrir a porta de uma cela tem que ter quatro com supremacia de força com o grupo de intervenção tática não temos isso não vá lá e faz o serviço não faz agora infelizmente nós estamos passando por essa dificuldade quero deixar aqui meu apelo aos representantes que cobrem mais e continuem fazendo o que estão fazendo porque esses agentes penitenciários que aqui estão e as polícias que estão aqui as polícias militares civis corpo de bombeiro agente penitenciário merece respeito nós precisamos de respeito de um governo que está fazendo da segurança pública como se fosse um lixo e nós não somos lixo não a sociedade nos reconhece como cidadãos de bens não como lixo então tem que primeiro ter respeito eu quero deixar bem claro aqui ao senhor presidente da Assembleia Legislativa Adal Clever foi o senhor que prometeu que fosse votado a lei 4148 foi o senhor não foi o João Leite não foi o sargento Rodrigues foi o senhor que prometeu e garantiu garantiu para todos esses agentes penitenciários que resolver a nossa situação e já tem três meses a minha fala é essa João Leite muito obrigado agradecemos o senhor Elton Soares agente de segurança penitenciária acredito que a fala do Elton ela resume também a fala de todos os agentes penitenciários aqui presentes nossa nosso total apoio eu gosto muito de lembrar disso deputado João Leite questão de coerência quando o governo era do dos tucanos como os petistas gostam de falar quando era o governo tucano o deputado Dorval Anjo Rogério Corrêa vivia na comissão de direitos humanos audiência pública e convocação e isso aquilo era uma coisa assim assustadora quando se trata do governo do PT e que eles viraram governo o discurso mudou completamente a defesa de trabalhadores mudou completamente no discurso de Rogério Corrêa André Quintão Dorval Anjo mudou de água para vir os trabalhadores foram absolutamente esquecidos nesse 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 governo eu falo isso porque durante o governo passado o então secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior ele caiu na besteira de fazer a demissão de 300 agentes penitenciários contratados sem obedecer o devido processo legal eu fui mais de 10 vezes aquela tribuna sendo deputado da base de governo critiquei ele duramente até que ele retornasse todos aqueles que tinham demitido ao arrepio da lei que a lei já previa a sindicância a ampla defesa do contraditório e eu simplesmente foi lá e rompeu o contrato sem fazer nada mas foram dezenas de vezes que eu fui na tribuna inclusive provocando ele porque ele era professor de direito penal na pontifícia universidade católica perguntando se era aquilo que ele ensinava para os alunos dele o que nós chamamos devido processo legal a ampla defesa do contraditório que são cláusulas pétreas aos litigantes em processos judiciais administrativos tem que ser dada a ampla defesa e do contraditório e todos os meios inerentes ao devido processo legal cláusulas pétreas e foi no governo passado o governo reconheceu o erro o governo reconheceu o erro e o governo reconheceu o erro e retornamos o governo de azeredo do PSDB eu Éder Mike Bahia e tantos outros companheiros aqui fomos para a luta e fizemos greve juntamente com os agentes penitenciários polícia civil polícia militar bombeiro no governo de Aécio Neves quando ele assumiu em 2003 ele falou não aguarda que eu vou dar um reajuste quando dia 3 de junho de 2004 ele anunciou um reajuste de 6% a brincadeira é que ele tinha trocado em cima da gente nós fomos para o governo dele encaramos o governo e fizemos greve fizemos greve no governo de Aécio Neves então não vem com essa história que ah é governo do PSDB você não cobra ele deu 6% no final nós arrancamos 33% ele aprendeu de lá para cá depois desse episódio dessa dessa questão em 2004 com o governo Aécio depois disso nós viemos só tendo conquistas e foram muitas conquistas eu falo porque eu estava na mesa negociando em nome dos agentes penitenciários e sócio educativo por 6 vezes vocês não tinham nenhum representante sentado na mesa eu estava lá junto com as entidades de classe da PM do bombeiro negociando o salário de vocês avançamos então não tem esse negócio agora o PT é assim é governo tucano eles fazem greve cadê a tal da Beatriz Serqueira cadê a tal da Beatriz Serqueira que fez mais de 100 dias de greve no governo tucano né 100 dias de greve no governo tucano e aí eu pergunto agora caladinha não fala nada eu estava conversando com o nosso ilustríssimo professor doutor Rodolfo Pereira Viana doutor em direito constitucional foi meu professor na matéria direito constitucional na UNA de outros 3 assessores meus foi o professor doutora Débora também viu o deputado João Leite sabia não e o professor estava falando deputado e o dinheiro que o Sindhute repassou a campanha do PT falei está na hora de resgatar falou não isso aqui foram inclusive defesas que nós fizemos da campanha tucana sindicato dos servidores da educação Sindhute depositou foi muito dinheiro na campanha do Pimentel gente como é que cobra como cobra agora adeio o piso adeio o tão alardeado piso da educação gente não está repassando dinheiro da merenda escolar as obrigações constitucionais da merenda escolar aquilo que o Estado tem dever pela lei federal que é tripartite é união Estado e município a educação educação e saúde é tripartite a lei determina que o Estado tem que passar x percentual para a merenda escolar e para o transporte escolar está aí os prefeitos primeiro prefeito a se rebelar no Vale do Mucuri dizendo que o Estado não estava repassando o prefeito do PT prefeito de ter o flotone os Estados não estão recebendo aquilo que é do direito do município receber não estão repassando o ICMS 1 bilhão e 800 milhões na área da saúde deputado John Lee não passa para os municípios esse é o governo que falou aqui na segurança pública prometeu ali rios tablet nas viaturas soldado Martins com GPS eu sei o que eu e os meus assessores estamos encontrando pelo interior do Estado viaturas em péssimo Estado coletes e munições vencidas para a força policial vocês estão aqui é muito diferente o Martins sabe o que é a realidade do interior é muito diferente e lá no interior você não tem policial rodoviário estadual lá no destacamento lá em Alaporã não tem não tem GAT não tem Rotam não tem BPE não tem Cavalaria lá o policial é tudo ele é tudo isso e agora sem efetivo sozinho no destacamento coletes vencidos munições vencidas viaturas em péssimo Estado e a dependência das prefeituras aumentou muito mais não estou falando que nos governos Tucano não tinha não tinha tinha tanto é que eu sou autor aqui de um projeto de lei subtenente éder que cria o fundo estadual de segurança pública para vincular as taxas ao fundo sabe por que gente o ano passado foi arrecadada um bilhão e trezentos milhões de taxas de segurança mas não vai para a segurança vai para o caixa único então nós temos um projeto aqui que governo nenhum até hoje deixou nem nos anteriores e nem nesse deixa aprovar eles querem continuar com o dinheiro no caixa único para fazer eu quero agradecer a presença do nosso deputado João Leite que mesmo sendo suplente aqui na comissão está sempre nos ajudando e nós estamos o João Leite tem nos dado uma contribuição enorme aqui porque é um deputado vocacionado é um deputado que não é daqueles gazeteiros não faz bico do mandato quem quiser entender o que eu estou falando é só jogar lá na internet no google como dizia meu professor de filosofia jurídica joga lá no gog e escreve assim legislar ou prostituir vocês vão entender o que é quem faz bico do mandato quem faz tráfico de influência usa o mandato o deputado João Leite está aqui no sexto mandato está todos os dias aqui comigo de vez em quando eu falo João eu não vou no plenário eu tenho que resolver um problema lá na justiça como tive semana passada segura as pontas lá para a gente quando é ele é ele me ligando e falou Rodrigues eu vou ter que visitar um órgão público e a gente está sempre fazendo essa porque a gente pode confiar um no outro sabe que vai estar presente sabe que não vai deixar a base de governo fazer o que bem entender agora nós estamos deparando deputado João Leite com a inovação né a comissão de participação popular arrepio da lei né presidida por uma deputada do PT a deputada Marília Campos quem preside então retifica a minha fala quem preside é o doutor Jean mas o requerimento assinado pela Marília Campos e o doutor Jean Freire para debater a situação das políticas de prevenção de criminalidade do Estado na participação popular política de segurança pública afeta essa comissão é isso que vamos debater lá não estão fazendo uma questão de ordem aqui é a chamada pedalada pedalada regimental bom vamos lá vamos para o plenário né João o plenário é que é lugar de discutir com o presidente eu queria agradecer a presença Martins nós vamos lá fazer a visita e quero cumprimentar o senhor pela pela seriedade pela firmeza mas acima de tudo pela coragem eu aprendi uma coisa no meu curso de direito que eu não esqueço nunca mais na minha vida que virou um livro de cabeceira o livro chama-se a luta pelo direito e o jurista alemão durante a leitura do livro o sargento Bahia eu não deixava de relembrar todas as cenas do movimento da greve de 97 não sei se o Oeder já chegou a ler o livro passou pela minha cabeça o tempo todo a greve de 97 Rudolfo Voyerig ele diz o seguinte ele disse para você viu Martins para vocês que vieram aqui ele disse seguindo a sua obra eu vou citar aqui apenas um pequeno trecho que é o trecho que eu mais fixou na minha memória dessa obra do jurista alemão que ele transformou em livro foi uma palestra que ele proferiu e serve para vocês também ele proferiu em Viena na primavera do ano de 1874 em Viena ele disse o seguinte todos os direitos da humanidade foram conquistados através da luta todo e qualquer direito só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta então se nós queremos o nosso direito nós temos que lutar por ele essas palavras não minha mas que eu tomei emprestado de Rudolfo Von Erich na sua obra a luta pelo direito todos os direitos da humanidade foram conquistados através da luta todos os direitos só se afirmam pela disposição ininterrupta para a luta ou seja se não é a voz de vocês a persistência das entidades de classe do conjunto de servidores e daqueles deputados que estão engajados o direito não se afirma seja o direito do povo do indivíduo ou de uma classe só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta o direito é assim viu Martins é assim que a gente vai consolidando o nosso direito não foi à toa que nós conquistamos tudo isso todas as mudanças que se presenciou e os demais companheiros mas foi pela luta não foi em casa lá observando os companheiros aqui não foi na luta foi presencialmente presidência nós vamos podemos chamar para amanhã mais cedo não 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 onde que cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a reunião extraordinária para as reuniões extraordinárias amanhã às 11h30 e às 15h30 com a finalidade de apreciar a pauta que será previamente publicada determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos milhares vocês fariam um que não 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 nem não para Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto